Tinha que parar de cantar Poxa Como é aí, Rosemary? Eu tô falando, tá tão lindo Você tem que parar de cantar Não é pra falar de coisa chata Não relaxa, ouvindo Eu digo que tá aula hoje Tá muito boa Geraldo Azevedo, professor cantando Geraldo Azevedo Que delícia Que legal, muito bom Eu fui pra casa do trabalho porque eu vou pra fã tarde Três dias na semana Aí eu vim, eu coloquei Geraldo Azevedo Fui ouvindo bem gostoso E aí a gente vai fazendo o vídeo ficar mais leve É muito bom Muito bom mesmo Música é fundamental Tô sabendo que tem um músico aqui na sala Hum Eu gostaria Vou ter que conversar com ele Sobre isso Pois é, vamos botar ele aí Pra dar uma tocadinha, dar uma cantadinha Aí pra gente Pra animar um pouco Tá bom Professor Oi Alô, alô O slide da aula de hoje Você mandou nos grupos Já Acho que eu mandei semana passada Mas eu vou reenviar Porque esse aqui tem uns complementos, tá? Mas acho que esse aqui eu já mandei De qualquer maneira É É bom que o senhor mande Eu ia ficar muito feliz Porque o slide não tá aparecendo aqui pra mim Por conta da conexão Eu gostei do muito feliz, Nahari Pedindo dessa forma Não funciona Alô, alô, alô Alô, alô Petros Valeu Tá dando pra me escutar, gente? Ah, sim Pode falar Ah, não, que ótimo Porque esse computador dele tava com problema no som Aí eu achei que eu ia ficar falando Só Só o teste mesmo Vamos nessa Eu tô reenviando os slides hoje Porque esse aqui eu fiz uns complementos finais, tá? Beleza? Vamos nessa Eu falei pra vocês semana passada Da abordagem Ou melhor, desculpem Da família de teorias Que dão essa grande ênfase ao processo de aprendizagem Então só pra relembrar aí Até então a gente não havia falado exatamente de Vandura Albert Vandura, né? Aí eu comecei a falar Depois que eu terminei o assunto Teorias com ênfase na abordagem É que eu comecei a falar desse senhor super simpático Que vocês estão vendo aqui Albert Vandura, beleza? Vamos nessa aqui Falei dessa questão da aprendizagem por observação Lembro que eu toquei nesse ponto com vocês Então a gente tá basicamente no início do assunto, tá? Eu tô enviando aqui os slides pra você, viu, Inácio? Você e Marcos Bem A ideia básica, a ideia geral é a seguinte É... Eu falava pra vocês Nós estamos o tempo inteiro Observando a consequência dos nossos comportamentos E a gente observa não só as consequências dos nossos comportamentos Mas as consequências dos comportamentos dos outros Então a gente faz um processo de comparação o tempo inteiro A gente age no mundo A gente avalia o resultado, a consequência de nossa ação no mundo Mas também a gente vai observando como é que os outros agem no mundo E as consequências da ação dos outros no mundo Isso aí vai de alguma forma impactando na probabilidade Desses comportamentos se repetirem no futuro Então a palavra que é importante nesse slide aqui É a palavra guia Ou seja A informação que a gente coleta Digamos assim Dessa nossa atuação no mundo Acaba servindo De guia Para o comportamento Subsequente Em outras Em situações similares, né? E aí eu falava também Que nós estamos o tempo inteiro fazendo algo sem perceber Que é construir hipóteses Nós vamos construindo hipóteses Sobre a consequência da nossa ação Então pode parecer que a gente age de maneira impensada Mas nessa perspectiva da aprendizagem mais cognitivista Não é tão impensado assim A gente vai criando hipóteses Que vão sendo confirmadas ou não E aí a gente vai também se relacionando com Essa exatidão maior ou menor Das hipóteses que nós criamos Sobre as consequências dos nossos comportamentos Quando eu falei hipótese exata Eu lembro também que eu falei no final da aula Que o exato aqui tem a ver com Mais aproximado ou menos aproximado Daquilo que a gente previu, né? E isso é tão interessante Porque às vezes Você quer uma consequência Você age de uma determinada forma Você hipotetiza Que vai acontecer uma determinada consequência Se essa consequência não acontecer A primeira coisa que você faz É tentar compreender O que é que causou A não confirmação de sua hipótese É você que não estava conhecendo bem O contexto no qual você estava interagindo Foi a pessoa que estava lá do outro lado Que reagiu de uma maneira não esperada E ela reagiu de uma maneira não esperada Por que é que ela reagiu de uma maneira não esperada Ela estava mal humorada Aconteceu alguma coisa Falaram de você pra ela Enfim Nós estamos o tempo inteiro Fazendo um jogo Implícito e mental Muito complexo Para tentar compreender As consequências de nossas ações no mundo E aí Os reforços que vão acontecendo aí Eles acabam sendo sinais Signos, digamos assim Sobre o que a gente precisa fazer Para assegurar o resultado desejado E, obviamente, evitar os resultados punitivos Então, se eu quero atingir determinada coisa À medida que eu vou aprendendo socialmente O que eu tenho que fazer Eu vou obtendo determinadas consequências Essas consequências vão ser reforçadoras Digamos, desse comportamento Então, isso aqui vai me dando dicas Do que é que eu preciso fazer Para aumentar a probabilidade De assegurar aquele resultado que eu quero Isso tudo, repito também a vocês A gente faz de uma maneira muito impensada Ou seja Apesar de ter um componente cognitivo Para a bandura Isso não é um cognitivo Completamente racional Deliberado Que você faz conscientemente Isso você faz de uma maneira muito tácita Como a gente fala É muito tácito ali no dia a dia mesmo No corpo a corpo com as pessoas Pode falar, Rari Bom, professor Então, nessa visão de bandura Em comparação com visões de outros teóricos Para a bandura A personalidade Ela é mais flexível de ser mudada Do que para os outros teóricos, né? Eu não sei se o Arris quer dizer Que ela é mais flexível Do que para outros teóricos Mas eu poderia falar para você Que ela, para a bandura Seria mais flexível Do que, por exemplo, para a Alport E menos flexível Do que para Kelly Kelly já parte do pressuposto Da fluidez da personalidade O que traz enrijecimento em Kelly São os construtos Mas ele diz que a personalidade Em si é fluida Ela tá aberta Pra ir sendo modificada, né? É a abordagem mais Mais inexata Em termos de personalidade É a de Kelly Não sei se respondi a sua pergunta Mas o caminho seria isso Respondeu sim, obrigada É interessante essa sua pergunta Na área importante Porque quando vocês estiverem Estudando As abordagens teóricas Lá no futuro E para quem já estudou É sempre bom você pensar Esse teórico Essa abordagem Esse autor Para ele A personalidade é mais flexível Ou menos flexível Se comparado com fulano E aí você tem que fazer o quê? Usar os atributos Que nós estudamos aqui Para ter um parâmetro Mais objetivo Para comparar autores Comparar abordagens Comparar conceitos Isso eu lembro Isso eu lembro que eu falei No primeiro dia de aula Você sair dessa disciplina Sem lembrar um O De qualquer autor Tranquilo Até espera-se Muito conteúdo Pouco tempo Aula remota Gente chegando De outros cursos Aluna de semestralizado Enfim Mas Você sair da disciplina Tendo a consciência Mas não E sair da disciplina Tendo consciência De que você pode Comparar teóricos Abordagens Teorias A partir de parâmetros Digamos mais científicos Mais acadêmicos Mais objetivos Se você consegue Sair da disciplina Com essa consciência O objetivo da disciplina Foi cumprido Não é a disciplina Para você fazer Uma decoreba De informações Óbvio Tem que saber As informações Para o momento Aqui atual Para o momento presente Mas a lição Da disciplina é Tendo os teóricos Na psicologia Esses teóricos Têm aproximações Mais íntimas E afastamentos Mais acentuados Essas aproximações E afastamentos Não acontecem Porque eu Márcio Acho que é legal Acho que é assim Engraçado Não Porque há características Nas teorias Deles Que os fazem Ficar mais próximos Em alguns aspectos Mais distantes De outros Teóricos Beleza Então para a bandura O reforço Aconteceria Quando a pessoa Ela tem um mínimo De consciência Dos elementos Das contingências Que perpassam Que estão no contexto De atuação Da pessoa E a partir E a partir dessa consciência Das contingências Dos elementos Contextuais A pessoa consegue Antecipar A aplicação Digamos assim A ação Dessas contingências Em comportamentos Futuros Traduzindo O reforço Acontece Quando eu Analiso Aquilo que Impacta O meu comportamento As consequências Do meu comportamento E aí eu já antecipo No futuro Eu já sei Que o humor Do outro Vai ser importante Que sei lá O clima A temperatura Do ambiente Que o horário Que eu vou falar Com a pessoa O dia da semana Então há uma série De fatores Contextuais Que eu vou levar Em consideração Para que eu antecipe Um maior sucesso Na minha ação Sabe quando você Aí eu sempre dou Exemplo nessa área Afetiva Projugal Que eu sei Que daqui Ninguém escapa Sabe quando você Está em uma relação Conjugal E aí você Quer mandar uma mensagem Muito importante Porque tem uma questão Muito importante Para resolver Com a pessoa Mas só que você Sabe que se você Mandar agora Duas da tarde A pessoa vai estar No corre-corre do trabalho Não vai dar atenção Devida à sua mensagem E aí Durante o dia Aquela mensagem Pode ficar perdida No meio de milhares De outras mensagens Que a pessoa recebe Aí você fala Não, vou deixar Para o final do dia Nas sete da noite Quando estiver em casa Eu vou mandar mensagem Ou então postar Quando você quer postar Uma indireta Que você Você quer postar Indireta nos stories Ou no status Sei que vocês fazem isso E aí vocês escolhem Um dia estratégico Uma hora estratégica Para fazer isso Porque você sabe Que naquele contexto De hora e de dia A probabilidade De a pessoa Ver e reagir Aumenta Ou Daquela mensagem Surtir um determinado Efeito Aumenta E aí se a pessoa Reagir Aí é que é delícia Porque Você não só fez Com que a pessoa Tomasse consciência Da mensagem Como reagisse Aí é gol de placa E aí observe Você fez o que aqui Você Reforçada por comportamentos Ou reforçada por comportamentos Passados Observando a experiência De amigos e amigas Você Calcula meticulosamente A ação Antecipa A ação De elementos Contextuais E aí tenta ser O mais exato possível Na sua Inserção na realidade Na sua ação na realidade Que é a postagem Nas histórias Aí eu vou falar Uma coisa para vocês Não sejam Tão ingênuas E ingênuos não A pessoa que vai receber O recado Sabe que você postou Naquele dia Naquele horário Para aumentar a probabilidade De ela Avisualizar Então pode ser Que ela não visualize De pirraça Tá E aí você tem Todo jogo aí De antecipações Se identificou Foi na Rari O prof Oi Deixa eu só pedir Uma coisa por favor Para o senhor repetir No caso Teve uma parte Que o senhor falou Assim traduzindo No caso Que a gente está falando Do segundo parágrafo O segundo pontinho aí O senhor falou Que o reforço acontece Quando Deixa eu ver se eu lembro Na Rari se interessou Por essa parte aqui Eu acho que ela está sendo Ela vai querer ser estratégica Esse final de semana O reforço vai acontecendo Na Rari Principalmente Não Pronto É o Brenda Que está falando Mas vá Ah é Brenda agora Né? É Ah tá Então observe O reforço vai acontecendo Vem da medida Para a bandura Tá É a medida Em que nós vamos Tomando consciência Dos elementos contextuais Que vão ser impactados E vão impactar No nosso comportamento Para que nós possamos Antecipar A ação Desses elementos E pudermos assim Maximizar a possibilidade De conseguirmos A consequência Que nós Amejamos Pronto Entendi Talvez tenha falado rápido Mas vai ficar gravado aqui De qualquer maneira Não Deu pra notar Se você pegar o exemplo Que eu dei Fica tranquilo Fica bem ilustrativo Porque quando você escolhe O dia e a hora Você está levando em consideração Dia Hora A ação da outra pessoa Porque aí você está Maximizando a possibilidade De a pessoa ver A sua postagem Então que você faça isso Claro Só um exemplo Fala, Pedro Obrigada Boa noite Boa noite, Pedro Minha pergunta Só para ficar mais claro Assim O que seria reforço Por exemplo Num exemplo aqui A pessoa Abre a geladeira Quando ela abre a geladeira Tem uma barra de chocolate Um doce Alguma coisa assim Ou então Ela vê outra pessoa Abrindo a geladeira E conseguindo uma barra de chocolate A barra de chocolate Seria o reforço? Vamos com calma Eu já respondo Mas deixa eu só lhe dar Uma noção geral Do que seria reforço Para você Talvez até me responder Reforço seria Uma consequência Do seu comportamento Que aumenta a probabilidade Desse comportamento De se repetir Estou colocando De forma bem geral Reforço é O estímulo reforçador É o estímulo que Estando na consequência Do seu comportamento Vai aumentar a probabilidade Desse comportamento Vir a ocorrer novamente No futuro Em situações semelhantes Então Se você pensar Aleatoriamente Você está com fome Tudo mais Bebê Chega um terminador No horário Você abre a geladeira Alguém colocou Uma barra de chocolate Ali Aí você Opa Estou com fome Gosto muito de doce Com a barra de chocolate Amanhã No mesmo horário Se você sentir fome A probabilidade De você ir até a geladeira Para procurar A barra de chocolate Aumenta ou diminui? Aumenta Então a gente pode falar Que o acesso A barra de chocolate Comer a barra de chocolate O próprio chocolate São elementos Que fazem parte Ali Das contigências De reforço Do comportamento De abrir a geladeira Perfeito? Se O seu irmão Sua irmã Colocam todo dia A barra de chocolate Você vai e come No mesmo horário Eles param de colocar Você vai no mesmo horário Abre a geladeira Nada Abre a geladeira Nada Com o tempo Qual é a tendência? Parar de abrir a geladeira Exato É o que nós chamamos De extinção do comportamento Ou seja O comportamento de Petros De todo dia X horas Abrir a geladeira Vai se extinguir Pela ausência Do estímulo reforçador Beleza? Essa aqui É a noção geral clássica Tá? Por que que o título Do slide Petros Está com o nome Reconceitualização Do reforço Porque Bandura Pega essa ideia De reforço De esquina E acrescenta Esses elementos mentais O que a gente quer O prof Mas ele aqui também Vai falar sobre No caso Ele acreditava Em reforço positivo Reforço negativo Como esquina E só fez acrescentar Essas coisas Houve algumas mudanças Ele leva em consideração A ideia de reforço positivo Reforço negativo Eu só não entro Nessas explicações Se quiser até No final da aula A gente bate um papo Sobre isso Para não confundir as pessoas Principalmente Quem não veio da psicologia Tá? Até porque a esquina É o foco central Mas sim Respondendo a sua pergunta Ele leva em consideração sim Essas ideias de esquina Básica De reforço positivo Reforço negativo Punição Ele reconceitualiza É inserindo ali A questão cognitiva Certo Certo Tá bom Obrigada E aí Ele vai ter Uma ideia Que eu acho bem interessante Que é essa capacidade humana De Continuamente Antecipar resultados Tá? Ou seja Pode não parecer Mas nós estamos O tempo inteiro Antecipando resultados Desde os resultados Mais próximos Daqui a dois segundos Daqui a dez segundos Até resultados De duas horas Dois dias Dois meses Dois anos Dois décadas Então nós tendemos A nos direcionar Para a antecipação De resultados Isso aí Vai estar atrelado Ao valor De incentivo Dos reforços Ou seja Quanto mais certeza Eu tenho Que ao emitir Um determinado comportamento Eu vou obter Um resultado Desejado Quanto mais Eu sei Que Esse resultado Ele está Mais próximo Do que distante Óbvio Que esse reforço Ele vai ter Um alto valor De incentivo Para mim Por isso Meus amores Eu nem vou abrir Essa discussão muito Mas só para dar Uma dica a vocês Por isso Que é muito mais Qual a palavra Márcio É muito mais Tentador Fazer coisas Que nos dão Reforços Mais imediatos E prazerosos Aí você já deve Ter ouvido Falar nas redes sociais Aí na mídia Sobre a questão Da procrastinação Então Você deixa De fazer o trabalho Que vai Como o nome diz É da trabalho Porque tem que ler E vai vai Articular ideias E pensar E compreender Os conceitos Aquela coisa Que tem uma dose De desprazer De alguma forma E você vai Para a rede social Por exemplo Que é muito mais Prazeroso Para você E o prazer Na rede social Ele vem de imediato No trabalho Da disciplina Talvez Ou seja Ao nível alto De incerteza Talvez o prazer Venha com resultado Não deveria ser assim O prazer Deveria estar No fazer a atividade Isso é o ideal Na educação Mas nós sabemos Que tem um sistema De pontuação De aprovação E reprovação Você que trabalha O dia inteiro Que fica difícil estudar Enfim Então Aquilo que dá Um certo desprazer Mais imediato E cujo Cuja satisfação Está no médio prazo Na nota Que o professor Vai emitir E a longo prazo Que é no diploma De psicólogo Depois de cinco anos Vai entrar em competição Com algo Que vai trazer Um prazer Mais imediato E aí É muito mais fácil Você procrastinar E há Estudos Hoje Muito interessantes Na área Da psicologia evolutiva E da Psicologia cognitiva Também Que estudam Esses mecanismos Da procrastinação O mecanismo Da nossa busca Pelo prazer Mais imediato Nós temos raízes Filogenéticas Para isso Isso tudo Que eu falei Tem a ver com esse slide Atual Do comportamento Observe O que eu estou falando Nessas três linhas A consequência futura Que parece Que todos vocês querem Aqui é pegar o diploma Ao menos nessa fase Aqui de faculdade Obter o diploma Só que isso Só que isso está Muito distante E às vezes Cansa Você está cansado Enfim Problemas de vida E tudo mais Aí vem aquele professor De psicologia Da personalidade Uma pedra No seu sapato E blá 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 É Muitas vezes Você transforma Aquela Consequência Futura Que seria Reforçadora Obter o diploma Você transforma Essa representação Simbólica De obter o diploma Em uma Motivação Atual Para fazer Uma determinada coisa Vou dar um exemplo Para vocês Antes de fazer psicologia Eu fiz letras Aqui na Uefes É E nós tínhamos Uma disciplina Que era o terror De todo mundo Que era latim Acreditem Eu estudei Latim Por dois semestres E quando chegava Em latim Já sabe Era 80% Que a sala Reprovação O pessoal Já estudava Para Afinal Quando eu me deparei Com latim Eu fiquei com tanto medo Com tanto medo E aí E meu senso De eficácia Aí a gente vai Para os atributos Substantivos Olha que interessante O latim Foi uma ameaça Para a minha Autoestima Uma ameaça Para o meu senso De eficácia Uma ameaça Para o meu senso De identidade Como alguém Eficiente Nos estudos Foi o que eu fiz Naquele mesmo dia Primeira aula de latim Fui à biblioteca Peguei o livrinho Primeiros passos Priscila Marcele Deve me conhecer Peguei o livro Primeiros passos Do latim Peguei o livro Que a professora passou Comprei um dicionário E fiquei Duas noites Fichando o livro Eu fichei o livro Em duas noites Na semana Final de semana Seguinte Eu revisei tudo No meio Da primeira unidade Eu já estava Preparado para a prova Fui Excelente Tive uma das melhores Notas na prova Na primeira unidade De latim Sabe qual foi Minha nota? Vou colocar aqui No chat A sala Deveria ter Ali umas 40 pessoas Porque era Inglês e francês Letras com Inglês e francês 40 Tinha mais de 40 Tinha próximo É uns 45 Mais ou menos De 45 Uns 6 ou 7 Passaram E a maior nota Foi 8.3 Priscila Não vou lembrar agora Uma delas Inclusive Ela era Substituta Hoje ela é Ela é efetiva Mas quando eu peguei 8.3 Assim eu fiquei arrasado Achei que ia tirar 10 8.3 já foi a maior nota Mas enfim O que eu estou falando De tudo isso? Valéria Marcelo Eu fiz com Valéria Muito boa Um professor excelente Magnífica ela Mas tá Voltando Ou seja Quando eu me deparei Com aquele Possível monstro Eu pensei Eu não quero final Eu quero ficar de férias E eu quero meu diploma E eu transformo Essa futura consequência Em um motivador Virei uma máquina De estudar Naquela semana Observe Eu não fui especial Não sou especial Mas naquela semana Eu virei uma máquina De estudar E aí Eu A partir desse controle Antecipatório Eu passei em latim Na Latim 1 E latim 2 Latim 2 Era mais arrasador ainda Porque latim 1 Era coisa básica De estrutura de palavras Blá 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 No 2 A gente tinha que interpretar textos Textos em latim Textos curtos Em latim Então pra vocês verem O ser humano Ele tem essa Essa capacidade De antecipar Tanto antecipar Consequências Positivas Entre aspas Consequências prazerosas Como também Consequências Desprazerosas Ziméria Virou a máquina De estudar Na semana anterior As provas Isso é universal Ziméria Não é só você não Eu também era assim Eu também sou assim ainda Exatamente Gil Futuras consequências Aí eu observe No final do semestre Fiquei de férias Na semana de AV2 E meus colegas Ficaram de férias Também Reprovados em latim Porque muitos Nem faziam Prova final Tá E essas pessoas Que perdiam em latim Elas empurravam Com a barriga Até o final do curso Chegava no final do curso Tava lá Metade da minha sala Fazendo latim Cursando latim Eram oito semestres No sétimo e no oitavo Aí junto com o TCC Junto com o estágio Entendeu? Então O reforço para a bandura Ele é uma espécie de Operação informativa E motivacional Isso é importantíssimo O reforço para a bandura Ele funciona Como uma espécie de Dato De informação Que você acessa Em momentos Estratégicos Estratégicos Que vai ter um potencial Vai ser um potencial Motivador Então Eu vou pegar o exemplo De Petros Não é simplesmente Abri a geladeira Encontrei Um chocolate Comi o chocolate Experenciei prazer Etc, etc Pronto Reforçador Aquilo ali é Reforçador Para a ação de abrir A geladeira Naquele horário Mas observe Petros Para além disso Dessa questão Mais mecânica De resposta Você tem aí No reforço A construção Puro do gato A construção Simbólica De conteúdos Que vão ser Armazenados Na memória De longo prazo E aqui é a linguagem Minha A bandura Não falou exatamente assim Mas que vão ser Armazenados Na memória De longo prazo E que vão ser Resgatados Em momentos Nos quais Aquele conhecimento Vai ser significativo Para a minha adaptação Às demandas Do ambiente Não me peçam Para repetir Porque nem eu Vou lembrar O que eu acabei De falar Tranquilo Podemos seguir Entenderam Essa ideia Aqui inicial Do reforço Como operação Informativa E motivacional Vamos lá E aí Já começa Nessa reconceitualização Da noção De reforço Que a bandura Faz Já começa Então a ser introduzida Uma nova relação Que eu gosto muito Uma nova Terminologia Aliás Que eu gosto muito Que é a noção De regulação Ou seja Enquanto no behaviorismo Principalmente o behaviorismo Esquileriano O behaviorismo Radical Ainda se falava Muito na noção De reforço Reforçadores Bandura Introduz o termo Regulação Ele vai dizer Que as consequências Dos nossos comportamentos São elementos São elementos Mediadores Reguladores Do nosso comportamento Que vão depender Também das nossas Elaborações Mentais Para poderem Acceder ao status De fato De elementos Reforçadores Então São elementos Reguladores Do nosso comportamento E no final das contas É algo muito parecido Com a noção De reforço Ele só mudou A terminologia Para ressaltar O papel ativo Da mente Humana Em fazer conexões Em armazenar Informações Em resgatar Informações Em momentos Tensivos Então Nesse sentido Aqui O regulador Comportamental O reforço Ele vai facilitar O que? O processo De aprendizagem Vai facilitar A aquisição Digamos assim O desenvolvimento De um repertório Mais ampliado De comportamentos No contexto social Sempre pensando Que essa aprendizagem Vai ter um caráter Antecipatório Muito forte Então A gente vai estar O tempo inteiro Fazendo duas coisinhas Prestando muita atenção Ao que é relevante Para nós Em determinado momento E estaremos Também o tempo inteiro Ensaiando comportamentos Observados Nós vamos Prestar atenção A comportamentos Nossos e alheios O tempo inteiro E vamos o tempo inteiro Ensaiar comportamentos Tanto comportamentos Que nós simulamos A partir de nossas experiências Como comportamentos Que nós observamos Sendo emitidos Por outras pessoas Então aqui embaixo Vocês tem a representação Da teoria Da aprendizagem social De Bandura Sendo colocada De uma maneira Mais esquemática Só um resumo Isso aqui Tá gente Então você tem A letra E aqui Se representando Um reforço Antecipado Bom Peguemos aqui Uma situação Digamos Semana que vem Tem prova É Você começa A pensar Nos reforçadores Antecipadamente Nessa situação De realizar a prova E aí Você começa A prestar mais atenção Em coisas Que são relevantes Para Esse Momento De prova Daqui a pouco Eu vou dar também Exemplo concreto Para vocês Aqui da vida De vocês Nossa Bem Óbvio Minha atenção Ela vai ficar Muito mais avançada E direcionada Para determinar Estímulos 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 Do contexto Que vão estar Intimamente Atrelados A situação De prova A qual Eu antecipei Será Uma situação De êxito Para mim De sucesso Ao prestar Atenção Nos estímulos Modeladores Eu vou Começar A conectar Informações Eu vou começar A construir Simbolicamente Mentalmente Conteúdos Possíveis Conteúdos Prováveis Conteúdos Desejáveis Conteúdos Indesejáveis Então Eu vou Codificar A realidade Simbolicamente Vou Organizar Essas Informações Mentalmente E vão Fazer Ensaios Sem perceber A gente Faz Ensaios Eu faço Ensaios Quando eu Simulo Uma situação Mentalmente Eu faço Ensaios Quando eu Treino Alguma Coisa Então Você vai Moldando O seu Comportamento Para emitir Uma resposta Que é a letra R Que está aqui No final Que Espera-se Traga A consequência Que eu quero E nós Fazemos isso O tempo inteiro Sem perceber E nós Fazemos isso Também observando O comportamento Dos outros Desde muito cedo Nos estudos Eu aprendi uma coisa Se você se depara Com disciplina Isso é Meu caso Se eu me deparo Com disciplina Na faculdade Que eu não Não tenho Muita afinidade É um assunto Que eu não gosto Muito É uma área Da psicologia Que eu sei Que apesar De ser interessante Não me interessa Não vou seguir Aquela área Eu até tento Me aproximar Mas leio Não me sinto Estão atraído Minha tendência É dar conta Logo daquele conteúdo Para poder Passar na prova Para poder Me livrar Só que Para fazer isso O que eu faço? Eu presto atenção Em tudo Que tem a ver Com aquilo Eu Me debruço Com mais atenção Sobre tudo Que vai me fazer Ter mais sucesso Planejo Arquiteto Organizo Tudo mentalmente Cognitivamente Faço todo O ensaio Do que eu devo fazer E vou lá E emito a resposta Essa resposta Geralmente me traz A consequência Que eu quero Eu tive duas experiências Uma foi com latim E a outra Foi com neuropsicologia Um Não, desculpe Neuropsicologia não Com genética Quando eu fiz psicologia Eu tinha uma disciplina Chamada genética Genética do comportamento Já lhe dou a palavra Na rádio E genética do comportamento Era dada por um professor Que tinha pós-doutorado Em genética Então Ele Ele Desinuçava Cada Molécula Cada Átomo Cada elétron Das coisas Como Um Genexista Só que eu era Primeiro semestre De psicologia Gente Primeiro semestre Estudando Nucleotídeos Muitos de coisas Assim Muito distantes Do que eu queria Do que eu gostava Então Eu engoli O livro de genética No primeiro semestre Primeira unidade Joguei minha nota Lá pro alto Dei uma relaxada Na segunda unidade E passei de primeira Genética também Na minha época Colocava 80% Da sala Em reprovação Mas nem no final É reprovação Tanto é que Vários colegas meus Fizeram genética No nome No décimo semestre Assim como Latina Então É um padrão De comportamento Que eu aprendi Que tem a ver Com uma história De vida Certas coisas Que são muito Ameaçadoras Eu tento logo Fazer um ensaio Cognitivo Bem aproximado Da consequência Que eu quero atingir Antecipo um resultado E eu caio de cabeça E aí eu acabo Tentando Eliminar Consequências Prazerosas E aumentar A probabilidade Da consequência Prazerosa Que tem a ver Com a pergunta De André Aqui no chat Então a situação Adversa Ela é um Reforçador Sim André A gente fala aqui De reforço negativo Ou seja Eu vou aumentar A probabilidade De certos comportamentos Para retirar Esse possível Estímulo Aversivo Pra mim Aí seria um estímulo Aversivo Então eu pensei O que? Tem que fazer A prova final Com todos os conteúdos Do semestre De genética Ou de latim Extremamente Aversivo Pra mim Então eu aumentei A probabilidade Do meu comportamento De me dedicar Mais a essas disciplinas Embora eu não gostasse Mais delas Mas eu me dediquei Mais Fiz todo o planejamento Mental Antecipei o resultado De eliminar O estímulo Aversivo E aumentar A probabilidade De ter o estímulo Reforçador Que seria a aprovação Beleza? Alguém ia falar Alguma coisa aqui Levantou a mão Então a gente sempre A gente sempre Antecipa as coisas Em tudo que fazemos Isso é bem universal É bem universal Ou não Depende É universal É universal Entendi E nesse caso aí Professor O estímulo Reforçador No seu caso Seria passar Na disciplina Isso Isso Mas observe Muito por conta Do estímulo Aversivo Reprovação Porque na verdade Quando a gente Entrava em latim E entrava em genética O que ressaltava mais Era a reprovação Você pegava O programa da disciplina E o livro A primeira imagem Que tinha Era você Caminhando em direção A prova final Chorando Então O estímulo Aversivo Era muito forte E aí A gente agia Lá no pico Para poder Eliminar Esse estímulo Aversivo Antecipado Exatamente André Exatamente Aí quem passou Pela professora Luna Aí sabe De qual está o teado Tudo isso Maravilhoso E só reforçando É universal Agora À medida Em que isso Acontece com você De uma maneira Desfuncional Ou não Aí tem que ser Avaliado Casa a casa Como você lida Com essa tendência Humana Bom Destacando aqui A aprendizagem Na aprendizagem Observacional Só isso aqui É só repetição Tá gente Observe que isso aqui Eu estou repetindo O que foi falado lá atrás Só para reforçar A mesma ideia O reforço Na verdade Ele é uma influência Antecedente Ao invés de consequente A princípio Acidentalmente Pode até ser Consequente Presta atenção A princípio De forma acidental Ele pode até Ser consequente Mas depois disso Ele vira Uma influência Antecedente Por exemplo Vou dar aqui Um exemplo Pronto Pega aqui Um adolescente Largadão Que não se cuida Muito Da aparência É tão difícil Pensar no exemplo Desse Deixa eu ver aqui Outra coisa Tá pronto Aí se pensa Um adolescente É bem largadão Não é vaidoso Não se cuida direito Não usa perfume Não Enfim Aquele adolescente Bem largado Bem largado No sentido De fora De um visual Hegemônico Socialmente Culturalmente Hegemônico Como sendo Mais desejado Então ele não liga Muito pra isso E tudo mais Se sente meio Deslocado No colégio Mas Nunca parou Pra pensar E observar Que é aquele jeito Meio largado Deu Aí um dia Ele se arruma Um pouco mais Mas não porque Ele quisesse Se arrumar Mais Ficou com vontade De tomar um banho Naquele dia E aí lavou o cabelo E colocou um perfume Supondo que ele Não observou O sucesso De outros adolescentes Supondo que ele Fez isso Meio que distraídamente Chegando na escola A pessoa Por quem ele é afim De quem ele é afim Passou por ele E falou Um perfume gostoso Esse perfume Um perfume agradável Qual é o nome? Observe Ele não antecipou Aquele resultado Então O estímulo Veio como consequência Aquela Aquela puxadinha de conversa Ali Aquele elogio Veio como consequência A partir disso Isso vai virar Um estímulo O reforço Antecedente Ou seja No dia seguinte Ele vai Todo nos conformes Porque ele viu Acidentalmente No dia anterior Que aquilo ali Trouxe uma consequência Desejada Que é o crush Ou a crush Olhar pra ele Falar com ele Elogiar o perfume E aí ele vai aumentando A probabilidade De emitir aquele comportamento A partir daí Uma vez que ele perceba A consequência Aquele reforço Vai ser uma influência Antecedente Vai ser uma influência Antecedente Na mente dele Daí Esse viés Cognitivista De Bandura Isso faz com que Bandura fale Que a gente não é Um autômato Que vai reagindo Nessas coisas Claro que Skinner também tem Skinner tem Reformulações Sobre isso Estou dizendo que Skinner não falou disso Quer dizer que Bandura Ele começa a usar Termos mais mentalistas E aí vai se afastando Mais de cima Então O reforço Antecipado Vai ser um elemento Muito importante Para que nós Prestemos atenção A determinados modelos E obviamente A gente começa Ali A dar os primeiros Passos Para emitir comportamentos Inspirados Num modelo Observado Vou continuar Com o exemplo Do adolescente Não sei se vocês Têm visto Aí nas redes sociais Vídeos Feitos Por pessoas Que mostram A passagem Do tempo Como a pessoa Era antes E como ela É agora E aí eles colocam Uma música Para dizer assim Olha o que você perdeu Você me jogou Na lata de lixo Quando eu estava assim Olha como eu estou agora Vocês devem ter visto Muito isso aí Nas redes sociais É Se você Observar Uma das mudanças Dessas pessoas É na forma física No corpo Muito ligado A cultura Da atividade física Da musculação Do treino O que acontece Muito com o adolescente É Ele Vai prestando Atenção Ele vai aprendendo Quem se sobressai Por exemplo No processo De paquera De corte De chamar atenção De ser convidado Para sair Ele vai aprendendo Quais são os códigos Sociais Que são valorizados E aí ele Isso vai influenciando Essa pessoa A prestar mais atenção Naquilo Que vai Maximizar A possibilidade De uma consequência X Para o comportamento dele E aí é quando Eu digo para vocês É quando Muitas vezes Entre um livro E o crossfit O crossfit Toma um lugar Muito mais relevante Para Comparação com o livro Para muito Adolescente Entre o livro E o altere O altere Vai tomar Muito mais relevância Porque O que é que Eu sei que eu estou pegando Um exemplo É bem É Bem Caricatural É bem Bem caricato Para exemplificar Essa ideia É Apesar do livro Ser mais importante Na perspectiva Do professor Do pai Da escola Da sociedade De uma maneira mais ampla Mas imediatamente Esse adolescente Ele quer ser paquerado Ele quer paquerar Ele quer namorar E ele não está vendo Esse resultado E ele está vendo Que não é leitura De livros Que está trazendo isso A depender também De quem ele queira conquistar E aí ele vai achando Outras vias Essas outras vias O levando para longe Daquele objetivo Da família E da sociedade Isso aqui Eu destaquei A palavra Prestar atenção Porque a atenção Vai ser um processo Muito importante Nessa noção De reforço De modulador Do comportamento Ou seja E aí tem Implicação muito grande Para a área da educação Porque O adolescente Por exemplo Ele vai ter O foco Atencional dele Muito drenado Para elementos Do ambiente Que vão favorecer A maximização Da consequência Que ele deseja E a consequência Que ele deseja É para amanhã É para ontem Não é para daqui A dez anos Após ensino médio Passar no vestibular Quer dizer É também Mas é muito tentador Para o adolescente Querer essa Consequência Mais imediata Isso nos lembra As mães E os pais Aqui da sala Podem falar Melhor talvez Isso nos lembra Muito aquele embate De quando a pessoa Chega na adolescência Que os pais Querem que a pessoa Priorize os estudos Em detrimento do namoro Primeiros estudos Depois do namoro Isso está na sua cabeça Essa regra Primeiros estudos Depois do namoro É o que existe Na sua mente Na cabeça do professor Na cabeça Da sociedade Do mercado Não é necessariamente Que se passa Com ele ali E além Dessa noção De reforço clássico Bandura traz Outros tipos De reforço Ele vai elaborando Ao longo do tempo Algumas noções Um pouco diferenciadas Se comparado Da esquina De reforço Trazendo muito Um componente Cognitivo Para essas noções Vamos ver aí O outro tipo Que Bandura Traz de reforço Primeiro aqui É o que ele chama De auto-reforço Ou seja Nós Avaliamos Nosso comportamento Nós avaliamos As consequências Do nosso comportamento E Se esse comportamento E suas consequências Estiverem à altura Dos padrões Que nós aprendemos Que são os melhores Padrões de comportamento Nós podemos Experienciar Estados afetivos Prazerosos A experiência A vivência De estados afetivos Prazerosos Vai maximizar A probabilidade De ocorrência Desse comportamento No futuro Por outro lado Se os nossos comportamentos E as consequências Dos nossos comportamentos Violarem Não estiverem à altura Ficarem aquém Abaixo do esperado De acordo com Os padrões De ouro Nossos Pessoais De comportamento Ideal Nós tenderemos A experienciar Estados afetivos Desfrazerosos E consequentemente Nós vamos Minimizar a possibilidade De ocorrência Desses comportamentos No futuro E aí Olha que interessante A questão Aqui Que está sendo colocada Com bandura Não é o comportamento Em si Mas é a congruência Entre comportamento Manifesto E padrão Ideal de comportamento Para a pessoa Exemplo prático Vocês conhecem Essas motocas Que passam Nas ruas E quando ela passa Perto de você Parece que O O lugar Cheio de fogo Se abriu E você caiu nele De cabeça Sabe Quando começa A doer no ouvido Termina na alma Aquela motoca Cujo som Te manda Direto Para o pior lugar Que possa existir No universo E quando você está O boi de Jefferson Que ele dá nome Aos bois E quando você está Com um problema pessoal Quando você está Frustrado E quando você está Com raiva Com fome Que passa Uma motoca dessa Perto de você Você até Pensa coisas ruins Você até deseja Coisas ruins Para a pessoa Que está na motoca Pois é Eu estava conversando Com uma pessoa Esses dias Sobre isso Porque Observe Eu estava Em um local E aí passou Uma motoca Dessa Mas gente O barulho Não é Porque não é Só a altura Do barulho Não é o volume Do som É o tipo De som Que é um tipo Extremamente desagradável Para o ouvido humano Eu estou Não estou Para o ouvido De massa Não É para o ouvido Humano E aí na hora Eu pensei Uma coisa muito ruim Assim um ímpeto Veio um ímpeto Uma coisa assim De Sabe pensar algo ruim Com relação àquilo Mas na mesma hora Como um bom ser humano Que tem que ser Eu parei e pensei O comportamento De fazer isso Que esse rapaz fez Na descarga Dessa moto O comportamento De sair Num horário Como esse Fazendo esse barulho Não é Necessariamente Uma maldade Porque aquele João é mal Ele tem essência mal O espírito dele é mal Não é isso Para o grupo No qual ele convive Para as pessoas Com as quais ele convive As pessoas Que ele admira E pelas quais Ele é admirado Ter um amor Uma moto Que faça esse barulho Pode ser algo Muito Positivamente visto E aí Pegar a moto Em um horário Eu não sei nem Se haveria um horário Adequado para aquilo Mas um horário Em que as pessoas Estão querendo descansar A noite Ele fazer aquele barulho É como se aquilo Trouxesse para ele Uma consequência Diante do grupo Social dele Cultural E esse comportamento E essa consequência Estão à altura Dos padrões Ideais De comportamento Para ele Para o grupo dele Então olha Para ele é coerente Para ele é aprovável Para ele é prazeroso Imagine ele chegando Na rua dele Com aquela motoca E as pessoas Que ele gosta Rindo Rindo Aplaudindo Né Elogiando Poxa rapaz Olha que barulho massa Você botou Para quebrar agora Agora você Brocou mesmo Ou seja Ele vê Que o comportamento Dele Comparado Com os padrões Internos Que se espera dele São compatíveis Ele vai se sentir O que? Orgulhoso Feliz E Márcio está lá Querendo tomar Um copo De De Assênico Sem poder E ele está lá Feliz Orgulhoso Porque aquilo É compatível Com o padrão Do comportamento dele Tá? Então observe Há um reforço Externo Mas há um reforço Interno também Esse auto reforço Para a bandura É muito importante É E aí é importante A gente pensar Que Nem tudo Que o outro faz Que pode parecer Mais absurdo As coisas que o outro faz Que podem parecer Mais absurdas Esdrúxulas Aos olhos da sociedade Para ele Pode ter um poder De auto reforço Muito grande Ali ele sente prazer Ali ele exerce poder Ali ele é admirado Ali ele é desejado Ele é aplaudido Ali é o reino dele E ali esse comportamento Vai acontecer Então O auto reforço Ele dá pra pessoa Uma capacidade De autodireção Muito grande E aí eu vou puxar agora Pra área da violência Eu lembro que eu assisti Um documentário Uma vez Não vou lembrar Qual o nome do documentário Que entrevistava jovens Que haviam cometido Crimes graves Eram assassinatos Estupros 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 invulneráveis Tanto de idosos Quanto de crianças Estupros seguidos De homicídio Então eram Estupros Muito Eram 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 crimes Muito bárbaros Muito graves Então se a primeira vista A nossa Primeiro Nosso primeiro ímpeto É querer o pior Pra pessoa É fazer tudo aquilo Que a sociedade Não vou entrar Aqui nos meandros Gente Da complexidade Desse comportamento Por favor Não é essa a questão Eu quero só ressaltar Um conteúdo Que todos os jovens Ou quase todos os jovens Do documentário Eles expuseram Eles falavam Coisas Que tem muito a ver Com o que está Nesse slide 22 Eles falavam assim É Eu sei que eu posso morrer Quando eu roubo Quando eu assalto É Eu sei Que eu posso morrer Quando eu vou Cometer um assalto E aí Eu cometo o latrocínio Não usavam essas palavras Eles falavam isso Mato mesmo Mato mesmo Estou aí pra matar e morrer E eles falavam Com tranquilidade E eles falavam Meu melhor amigo De infância Já morreu Trocando bala Com a polícia Ou com outros Entre aspas Criminosos Meu irmão Já morreu Nesse mundo Aí do crime E não tem nada não Estou aqui pra Matar e morrer A gente vê Naquelas pessoas Uma capacidade De autodireção Uma capacidade De um senso De competência De protagonismo Que fica muito nítido Quando aqueles jovens Falavam assim Eu não tenho voz Em outros lugares Aí eles falaram Na verdade não Eu nunca tive voz Em lugar nenhum Eu cresci No meio da bala Aí eu lembro Que um falava assim Eu cresci Eu nasci E cresci No meio da bala O senhor acha Que eu tenho medo De bala hoje? Aí ele dizia Que aos 5 anos de idade Invadiram a casa dele Mataram o pai Mataram os irmãos Que ele viu Uma vizinha Sendo esfaqueada Pelo marido Isso com 5, 7 anos de idade 10 anos de idade Você acha que esse jovem Aos 19, 20 anos Ele vai estar com medo De bala? Ele não quer morrer Mas se acontecer Aconteceu A gente conversa Jefferson A gente conversa E aí Quando eu falo isso Eu quero falar o seguinte Existe o máximo Que reprova A ação criminosa Eu reprovo Não acho bonito Estuprar Matar Roubar Reprovo Ou seja Eu lanço um olhar moral Sobre isso Não estou isento Não sou um isentão Da realidade Tá gente? Mas como profissional Eu preciso compreender Como aquela pessoa Existe no mundo Daquela forma Antes de falar O que ela deve Ou não deve fazer Eu preciso compreender Como é que ele existe Daquela forma E essa noção De auto-reforço De mandura Nos ensina muito Sobre isso É naquela ação Sobre o mundo Que a pessoa Vai ganhando Uma capacidade Um senso De auto-direção É ali No tráfico É no roubo É no bala-bala Que aquele sujeito Ele é protagonista Ele é senhor Da vida dele A máxima É só que outro Que nasceu No mesmo contexto Hoje Não é nada disso Hoje ele trabalha Honestamente Beleza Ótimo Aí você vai ter que ir Para a singularidade De cada pessoa Nem todo mundo Tem as mesmas capacidades Nem todo mundo Tem as mesmas habilidades Nem todo mundo Teve o mesmo processo De percepção Nas situações Nem todo mundo Foi impactado Da mesma forma Pela mesma situação Então As pessoas Elas vão fazendo Coisas Que vão originando Uma auto-satisfação E um alto valor Que não vão coincidir Com o seu Com o seu Senso de auto-satisfação E um alto valor E elas vão evitar Se comportar De maneiras Que provoquem Não só a punição Do outro Como a auto-punição Pois é, Wander É interessante isso Quando eles fazem Eles fazem Com muita segurança Eles fazem Com muita firmeza Não há uma dúvida Naquela ação E ele Wanderlaine Não fez isso Semana passada Com você Porque ele aprendeu Isso na semana Retrasada Isso aí É um resultado De uma história Pessoal E agora Ele deve ter E certamente Tem muitos reforços Eu quero pegar Essa fala De Wanderlaine O reforço Wanderlaine Que ele recebeu Não foi só O carro Não foi só O seu celular O seu dinheiro Não foi só Talvez o medo Que ele percebeu em você O seu pânico Para além Desses reforços É o que Bandura vai dizer Há outros reforços Mais sutis Internos Da pessoa Consigo mesmo Por isso Que a punição Objetiva Não resolve A questão Em si mesma Tá? Em si mesma Ela não resolve A questão Senão Nós teríamos Verdadeiros Anjinhos Barrocos Saindo das Prisões Quando eu falo Prisões Prisões Decentes Não falo Nessas prisões Que temos por aí Vai lá Nahari Então no caso Professor Existem Reforços Internos E reforços Externos Exatamente O que eu quero Falar Com esse exemplo De Wanderlaine Que eu gostei muito É que Não é só o carro Que ele rouba dela Que é o reforçador Do comportamento dele Ele É Pra bandura Tá? Tu falando que É a perspectiva de bandura Esse sujeito Não assaltou Apenas Pelo carro Apenas pelo celular E pelo dinheiro Ele ao fazer isso E ter esse objeto Reforçador De um estímulo Reforçador Ele também Experienciou Subjetivamente É Autossatisfação E autovalor Que condizem Com os padrões De comportamento dele E de valores dele Que eles aprenderam Ao longo da vida E que Consequentemente Fazem com que Aumente a probabilidade De ele se comportar assim Em situações Seguras Semelhantes Percebem? Petros falou Alguma coisa aqui Brenda Jefferson Conversa com Jefferson Fiquei curioso Por sua fala Viu Jefferson Se quiser falar mais Aí eu agradeço Brenda falou Tem uma série Na Netflix Chamada Eu sou um assassino Que retrata isso De forma excelência Petros Você falou O contrário Também Não entendi O contrário Também É com relação Ao comentário Anterior Ou a minha fala Do exemplo Que você estava dando Aí Do pessoal Que é o salto E tudo mais Que você falou Que tem gente Que nasce Meio Exprovido E tudo mais E consegue ser Bem sucedido E vai pelos caminhos Certos E tal Eu estava falando No sentido De pessoas Que Nascem Com todas As Todas As Todas as Probabilidades De dar certo De ir para o caminho Certo E acabam indo Pelo caminho errado Claro Sempre Sempre Eu peguei Esse extremo Da sociedade Da pobreza Vulnerabilidade Etc Porque é Geralmente Mais estigmatizado E aí Observe Tanto em um lado Quanto em outro Vou puxar esse ponto Aqui agora Que tem a ver Com o que Bandura Diz A pessoa Ela vai desenvolvendo Vou botar aqui O slide rapidinho A pessoa vai desenvolvendo Padrões Internos De moralidade De certo E errado De normas Mais nobres Ou de princípios Mais nobres E menos nobres Que ser esses padrões Internos aqui De comportamento Tá E aí Quando Petros fala Caminho certo Caminho errado O que seria Um padrão interno De comportamento Certo e errado Peguemos dois irmãos Gêmeos Univitelinos Criados Pelos mesmos Cuidadores No mesmo contexto Socio-econômico Indo pra mesma escola É Não é apenas A reação da pessoa Aos eventos Pra Bandura E nem só A interpretação Das pessoas Daquela pessoa Com relação aos eventos É como se tivesse um cimento De base Como se tivesse um alicerce De base Que seriam padrões Muito arraigados Muito profundos Muito sutis Que operam Como se fossem Um parâmetro Um termômetro Das nossas nações Pra Bandura O perigo reside Nessa camada Mais profunda Porque É Esse sujeito Que tá ali em casa Ouvindo o pai A mãe dizer O correto O bom O belo O justo É trabalhar Estudar Não roubar Ser honesto Não matar Etc, etc, etc Os dois Tão ouvindo a mesma coisa Um Pode ter acesso A um outro discurso Ok O correto É trabalhar Não roubar Não isso Não aquilo Não aquilo Outro Mas você Ganhando um salário mínimo Para sair De plataforma No subúrbio Ferroviário De Salvador Levar de uma hora A uma hora e meia Pra chegar No núcleo Da elite econômica De Salvador Dentro de um ônibus Lotado Em um dia de calor Infernal Pra ser humilhado Ter a sorte De ter a carteira assinada E voltar No fim do dia Em um ônibus Triplamente lotado No calor No cansaço Passar mais uma hora e meia Duas horas Pra chegar lá Em plataforma Pra ter o salário mínimo No final do mês Você vai ver Como Então Quando o pai E a mãe Fala Trabalhar Estudar É o correto A pessoa Vai aprendendo Esse padrão Interno De comportamento Eu tenho que trabalhar Eu não tenho que pegar O celular do colega Eu tenho que trabalhar Pra ter o meu celular Ah, então Vou trabalhar Poxa Não tô conseguindo Nem me alimentar direito Tô fazendo tudo Corretamente Não tô conseguindo Nem me alimentar direito Aí vem outro Discurso social Que vai começando A seduzir Olha Esse dinheiro Que você ganha Em um mês Você consegue Em uma noite Comigo Em um mês Você vai ter Um carro no ovo Então Observem Então observem Os dois lados Estão dizendo A mesma coisa De fato Você tem que trabalhar Pra conseguir O que você quer Só que um Tá dizendo Trabalhe Como uma pessoa Honesta O outro Tá dizendo Trabalhe Como uma pessoa Não trouxa Ah, de uma forma Desonesta Desonesta Pra quem? Você tá sendo Desonesto Com quem? Com o sistema Que te faz Trabalhar Oito horas Passar quatro horas No transporte público Abarrotado? Você tá sendo Desonesto com eles? Observem No final das contas Os discursos sociais As aprendizagens Aí esse jovem Começa a observar O colega Que entrou no tráfico Poxa, de fato Olha os sapatos Que ele usa Olha as roupas Que ele usa Olha a viagem Que ele faz Foi pra Fernando de Noronha E eu tô aqui Me acabando Pra pagar Um celular Modelo 2010 Em dez parcelas Sofrendo ali Observe A aprendizagem Social Aí ele fala Não, a conta Não tá batendo Eu tô sendo Um trouxa Então, para o pai E para a mãe Ele estava sendo Uma pessoa honesta E decente Para esses Supostos Amigos Ele tá sendo Um trouxa Ele tem que Trabalhar E aí o princípio De base Permanece Ele tem que ser Digno Na sua ação O princípio De base Continua o mesmo O que muda É a camada Mais externa Ao invés de pegar O ônibus E passar oito horas Sendo humilhado Eu vou passar uma noite Fazendo aqui Umas operações Escusas E vou ganhar Dez vezes mais Dez vezes mais não Quinhentas vezes mais E aí À medida que ele vai Fazendo aquilo Aquilo vai se alinhando Com esse padrão interno Mais profundo De ganhar De forma decente De ter isso Ter direito àquilo E aí você vai ter Todo mundo se embolar Das coisas Observe Sempre que a gente fala De assuntos muito espinosos A gente abre brecha Para um milhão De reflexões Não estou dizendo Que essa questão Se resume a isso Estou pegando Só uma parte Da problemática Para ilustrar Algo que tem a ver Com o conceito De alto reforço De bondura Não estou resumindo Toda a questão Da violência E tudo mais A isso aqui não O segundo tipo De novo reforço Antes da gente ir Para o intervalo É o que a gente chama De reforço indireto Ou vicário Aqui o nome Já está dizendo Mais ou menos O que é Ou seja A pessoa testemunha Alguém Experienciar Consequências Reforçadoras Que eu acabei de dizer E aí ele passa A antecipar Consequências semelhantes E aí Isso pode aumentar Ou diminuir A probabilidade Da pessoa Emite o mesmo comportamento Tem um estudo Eu vou passar aqui Para vocês Vou lembrar Aqui no intervalo Tem um estudo De um colega meu Doutorado Muito Mas muito bonito O estudo dele O estudo dele O nome é Cuidado com o vão O subtítulo Eu não lembro agora Aqui no chave Cuidado com o vão O subtítulo É José Eduardo Posso verificar Depois o nome dele E Ufiba Se vocês colocarem Cuidado com o vão José Eduardo Ufiba Vocês vão baixar A tese dele A tese dele Foi sobre A experiência De jovens Na periferia De Salvador A trajetória Dos jovens Exatamente No vão Ele usa A metáfora Do vão Para falar o seguinte A criança Que vai se tornando Adolescente E jovem Ela tem um vão Ali Que na passagem De um vagão Do trem Para o outro Ela pode Passar Para o próximo vagão Ou ela pode Cair no vão E morrer O que é Que impacta Nessa trajetória De desenvolvimento Porque alguns jovens Compartilhando O mesmo contexto De pobreza De violência Dão um salto E passam Para o próximo vagão E continuam vivos Estudando Trabalhando E outros Caem no vão E morrem Antes dos 18 anos De idade De bala Na cabeça Um estudo Belíssimo Que trata Um pouco disso Como construímos Essa história De reforço De algumas coisas Leitura de férias É uma tese Muito boa Então é isso Ou seja Aqueles jovens Viam Os amiguinhos Da infância Com as melhores roupas Os melhores carros E as melhores viagens Por que é que alguns Iam para esse caminho E por que outros não iam? José Eduardo Nasceu lá No subúrbio Em Robiário De Salvador Uma criança Pobre Uma criança Que passou Por muita necessidade E ele hoje Coleciona Pós-doutorado O hobby dele hoje É colecionar Pós-doutorado Inclusive Ele tem um projeto De acervo Na laje Acervo Na laje Ou da laje Máxima Ele vai buscando Elementos Que expliquem Como determinados Fatores Contextuais Podem direcionar O jovem Para uma rota X e não Y E aí ele aposta No poder da arte Na arte de educação No lazer Enfim Uma série de coisas Que podem fazer O diferencial Na passagem Do adolescente Para um caminho Ou para outro Por que gente? As duas coisas Vão acontecer O que está Nesse slide 24 aqui É exatamente O que ele diz Foi no 23 Na verdade No 23 Ou seja O mesmo jovem Vai ver o colega De infância Ter carro Casa Viagens Todos os amantes E amantes Que quiser Essa mesma pessoa Vai ver Um amigo de infância Ser morto De forma cruel E atroz Ele vai ter acesso Às duas coisas Por que ainda assim Ele vai para esse caminho? O outro Vai ver também As duas coisas Por que é que ele vai Para outro caminho? Nós nunca teremos A resposta completa disso Mas talvez Nós tenhamos Indícios De fatores Que podem contribuir Para impactar Na trajetória Dessas pessoas Bem Aí Isso aqui é mais É uma É uma repetição Que está aqui No slide 24 Ou seja A gente pode ser reforçado Sem produzir um comportamento Ou experienciar uma consequência Que aí tem muito a ver Com o que eu estava falando Ou seja Eu posso ser reforçado Naquele contexto De vulnerabilidade econômica Social Eu posso ser reforçado A entrar no mundo do crime Ou posso ser reforçado A ir Tentar uma outra via Pelo estudo Pelo trabalho E eu não preciso Passar pela experiência Para ser reforçado Na observação Eu vou Sendo reforçado É isso que é interessante Mandura Ou seja Eu aumento A probabilidade do jovem Entrar para o crime Ou aumento A probabilidade do jovem E emitir comportamentos Relacionados a estudo E trabalho E se afastar do crime A partir Da oferta De elementos No contexto Que reforcem Uma coisa Ou outra Nahari Desculpa Você levantou a mão Pode falar Nahari Eu falei no chat Professor Esse reforço Ele é muito subjetivo No caso Depende muito De como Cada indivíduo Vai elaborar Tudo aquilo E do quão Aquilo é importante Para ele Ou não Depende muito De como A psique dele Vai Vai tentar Condensar As coisas Que Que acontecem Ao redor Sim Nahari Em parte sim A gente pode falar Que é muito subjetivo E também não Ou seja Tem que ter escola Infraestrutura Educação Lazer Etc Tem que ter tudo Tem que ter arte Naqueles lugares Porque isso pode acontecer Pode acontecer No caso Dois indivíduos Ambos tiveram acesso A tudo isso A tecnologia A arte A educação A tudo E um toma um rumo E o outro Toma outro rumo Totalmente diferente Nesse momento Que entra a subjetividade Isso Então Já lhe passo a palavra Petras Ou seja Não é nenhuma coisa Nem outra É um conjunto De elementos Contextuais Concretos Condições materiais De existência Não tem como Abrir mão disso Aí entra a questão Política mesmo E junto a isso É a compreensão De como aquela pessoa Construiu padrões Que são mais propícios A serem reforçados Por A E não por B Por B Aí é onde entra A compreensão psicológica Do fenômeno Do reforço Para Petras Oi Eu vou Vou voltar aí Para o slide 23 Que eu acabei me passando O que seria Reforço indireto Ou Vicário É O reforço Que você observa Alguém Tendo Experienciando Ah Certo Ok Aqui Aqui o que está Nesse slide É só a continuidade Que eu falava lá Do reforço Vicário Ou seja Eu não preciso Passar pela experiência Para eu ter Um comportamento Reforçado O grande dilema A grande questão É Se eu não preciso Passar pela experiência E nesse contexto Que eu acabei de falar Eu vejo dois tipos De comportamentos Ambiental Como em algum momento Eu escolho uma rota E não outra Para Bandura Um dos elementos Seriam esses padrões Internalizados Muito cedo De sucesso Insucesso Certo Errado Seriam padrões Que a gente vai comparando Então É Eu estudo Trabalho Dez horas Faço por toda aquela humilhação Não sobra dinheiro No final do mês Mas eu posso Estar me assentando Em princípios Muito sólidos De que Apesar do sofrimento A honestidade Vale a pena O outro Pode passar pela mesma coisa E chegar A conclusão De que O sofrimento Está me fazendo Um cara trouxa E aí A mesma experiência Vai sendo assentada Sobre bases diferentes Que vão Por sua vez Abrir as possibilidades De reforços diferentes Então Um Vai ser reforçado A cada vez que ele é elogiado Por ele dar duro Por ele fazer o trabalho dele direito Etc O outro vai ser reforçado Porque ele acabou de aparecer Aí com o iPhone 12 Ambos estão sendo reforçados Essa é a questão interessante Ambos estão sendo reforçados Estão também De alguma forma Servindo de modelo Para o reforçamento De comportamento De outras pessoas É uma guerra simbólica Silenciosa E aí Bandura defende a ideia De que uma boa parte Se não a maior parte Do comportamento humano Ela é aprendida De maneira observacional Por meio da modelagem Ou seja Você Sem perceber Tem comportamentos Sendo influenciados Para que aconteçam Cada vez mais Porque você vai observando Que fulano Que é uma figura De apego sua Tem aquele comportamento Sendo compensado Recompensado E aí você vê Aquele comportamento Sendo reforçado Em fulano Você tem um vínculo Estreito com fulano E você Começa Aquele comportamento Cada vez mais Manifesto Aquele comportamento Cada vez mais reforçado Olha Inicialmente Você nem passou Por aquelas situações Mas só por observar Fulano Você começa A emitir Aquele comportamento Então você não é Nessa concepção Nem completamente Autônomo Um indivíduo Autônomo Isolado Que pode Tirar de dentro De si a força Para tomar decisões Sobre sua vida Mas Também você não é A vítima do contexto Essa é uma discussão Que apesar de ser Relativamente consensual É difícil Para você Desenhar isso Em termos mais específicos Mas o que está em jogo O que é Eu não sou a vítima Do contexto Mas eu não sou Imune Ao contexto Toda vez A gente vai para o intervalo Agora só quero deixar vocês Com um pensamento Que me vem muito à mente Toda vez que eu estou na rua E eu vejo uma criança De dez anos de idade No semáforo Pedindo coisas E eu estou do outro lado Junto com outras pessoas Que estão do outro lado Eu fico assim pensando Interessante Nós Supostos Cidadãos de bem Só vamos nos incomodar Com essa criança Quando ela estiver matando Até lá Só me basta comprar o doce Que ela está vendendo E está tudo certo Um dia Essa criança Vai ter O holofote Infelizmente Ela pode ter O holofote Que eu estou citando aqui Aí fica também Outra dica para vocês Quem nunca ouviu Ouça a música Meu Puri Chico Buarque Beleza? A música já ouve hoje Depois da aula Tá bom? Daqui a Daqui a 20 minutos Eu chamo vocês Juízo Tchau 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 Olá minha gente Vamos voltando Tchau Vamos lá, Papai Noel Papai Noel aparecendo aqui na aula Isso é Inácio, hein, Papai Noel? Não, não Hoje eu sou miojo de tomate Ah, miojo de tomate Ah, foi mesmo, eu vi no início João, olha pra João Seguindo as miojo de tomate Vamos nessa Ok, falei disso aqui Tá, olha gente A nossa avaliação escrita Ela só vai até esse ponto aqui, tá Até a... João, pelo amor de Deus João, não me complique não, viu Olha você com esses seus codinomes aí Por favor Ai, ai Ainda bem que nós temos testemunhas De que a ideia é sua, não a ideia é minha Então, tô liberado Gente, olha só, ela vai até esse slide 25, tá, que é essa discussão aqui sobre a reconceitualização do recurso A partir disso A partir disso Que seria da página Deixa eu me lembrar aqui Se você coloquei aqui São aquelas duas últimas páginas do texto Só um minuto Os princípios básicos que ele vai falar É, os princípios básicos, exatamente É porque o texto eu separei em duas partes Essa primeira parte que a gente discutiu até agora Que são os princípios gerais As ideias gerais de Alport, né? O de Alport, olha É de bandura E aí, as duas últimas páginas Três últimas páginas É Seria sobre os Os processos em si, né? Os processos de produção Da 465 a 467 Exatamente Então, até a 465 a gente já viu E da 465 a 467 É um conteúdo extra que eu vou passar rapidinho pra vocês Que eu acho que é interessante Na verdade, não é nada de novo A gente já acabei falando ao longo da aula Mas aqui é interessante Porque aqui você tem, digamos assim Uma esquematização de três processos bem centrais No processo maior da aprendizagem observacional Ou, melhor dizendo Você tem três mecanismos mais específicos Esquematizados Dentro desse processo maior Nesse conceito mais amplo de bandura Sobre a aprendizagem observacional, beleza? André, os conteúdos As dúvidas da prova Eu vou mostrar no final da aula Tem um documento com a lista De todos os conteúdos e os textos, tá André? Mas eu vou repassar com vocês daqui a pouco Beleza? No final da aula Então, eu não vou explicar isso, gente Literalmente, detalhadamente Mas, de qualquer maneira Eu quero só deixar aqui pra vocês Essa mensagem final Sobre a teoria de áudio Porque eu acho que é bem interessante É que ele Quando ele fala pra nós Quando ele nos diz que Nós aprendemos fundamentalmente Através de observação Ele tenta, na teoria dele Desminuir, sai isso melhor O que é que ele tá chamando De aprendizagem por observação Ele elege quatro processos Ou quatro mecanismos bem centrais Isso não quer dizer que Só sejam esses aí Mas que esses são os mais centrais Que são os processos de atenção Retenção Produção Motivação Pra Alport Nós aprendemos por observação Através desses Desses mecanismos Ou esses subprocessos, né? Todos esses processos Acabam configurando Um processo maior De aprendizagem observacional Tá? No processo De observação Ou desculpe No processo de atenção Especificamente O que Alport tá aqui Fazendo presença na minha vida O que quando o Bandura Fala em atenção A ideia é bem interessante Ele vai falar o seguinte O ser humano É À medida que ele vai Se desenvolvendo Logo nos primeiros anos de vida Tanto por questões inatas Quanto por aprendizagens diretas E também diretas Mas principalmente inatas E aprendizagens diretas Experiências diretas Ele vai Tendo o processo De atenção De observação Dos comportamentos Dos outros É Sendo direcionado Para determinados pontos Ou seja É mais provável Que uma criança De dois anos De um ano Sei lá Ela preste atenção A determinados comportamentos Dos cuidadores Do que a outros comportamentos À medida que essa criança Vai crescendo Ela vai tendo O repertório comportamental Dela complexificado E consequentemente Ela vai tender A ampliar Os comportamentos Alheios Para os quais Ela terá A sua atenção Drenada Digamos assim Atraída De forma geral A ideia Básica É o que está aqui No slide Ou seja Nós tendemos A partir dos nossos Conteúdos Pregos A ter nossa atenção Dirigida Para comportamentos Alheios Que são Relevantes Para nós E aí Olha que interessante Dois filhos Mesma mãe Mesmo pai Esses dois filhos Um Pode ter a atenção Mais drenada Mais direcionada Para certos comportamentos Da mãe Enquanto que o outro Vai ter a sua atenção Mais direcionada Para comportamentos Outros da mãe Então A mesma mãe Dois filhos Podem prestar mais atenção A certos comportamentos Dela E não a outros Isso quer dizer Que os nossos Conteúdos Acabam impactando Na maneira Como nós vamos Atender Aos estímulos Ambientais Por isso Que Às vezes Você acha Que você está dando Um bom exemplo Para o seu filho Para a sua filha Porque você faz A, B, C, D, E Mas só que talvez Para o seu filho E a sua filha O que ressalta mais No seu comportamento Não é A, B, C, D, E E sim F, G, H, I, J E aí A surpresa Quando o pai Ou a mãe Falam assim Ah Mas eu dei o exemplo Eu fiz isso E isso E isso A vida inteira Porque você não segue Esse exemplo Aí o seu filho Surpreende Ele fala assim É Mas só que a senhora Também fazia isso E isso E aquilo E aquilo E isso Se ela não conta Observe Para ele A atenção dele A partir do ponto de vista dele A atenção dele Foi direcionada Mais para algumas coisas Do que para outras Então nem sempre O impacto Das suas ações E de suas falas Vão ter o efeito desejado Porque o outro Pode estar atendendo Subjetivamente Muito mais A outros fatores Do seu A outras manifestações Dos seus comportamentos E das suas falas E isso vale Para qualquer interação humana Então o que acontece É que Comportamentos Que são mais vívidos Aqueles aspectos Dos seus comportamentos Que são mais vívidos Mais atraentes Mais chamativos Mais competentes Competentes No sentido de que Resultam Naquela consequência Hipotetizada Inicialmente Aqueles comportamentos Seus Que são mais repetitivos Que são mais repetidos Com você Acabam chamando Mais a atenção Do seu filho Do que os comportamentos Que passam Muitas vezes ali Despercebidos São leves Não são tão frequentes Não alcançam Êxito Em termos de produção De consequências Desejadas E aí Não é só A gente não aprende Só através Do que o outro faz A gente aprende Através do que o outro faz Em interseção Com os conhecimentos E as nossas Bagagens aí Prévias Nesse contexto Atual de interação Então a história É muito mais complexa Do que apenas Se eu convivo com fulano Eu vou aprender Por observação Não Tem um processo De atenção Que vai ter Uma grande Influência Na própria Consolidação Da aprendizagem Observacional No que diz respeito Ao segundo princípio São os processos De retenção Bandura vai dizer Que Por mais que eu Tenha acesso A modelos Comportamentais Consistentes Competentes Repetitivos E frequentes Se eu não Tiver As habilidades Para desenvolver Aqueles comportamentos O repertório Comportamental Não vai ser Modificado Aqueles comportamentos Podem ser Aprendidos Por mim O que isso Quer dizer Observe Como é muito Muito grave Essa questão Muito séria Supondo que você Tenha Os cuidadores primários Sejam muito comunicativos Seus cuidadores primários Sejam bem comunicativos E eles queiram Que você seja Comunicativo E comunicativo também O fato de você Ter pais Comunicativos Não quer dizer Que você vai ser Comunicativa De forma inata Implícita Você pode até Nascer com alguma Tendência ali Mas Isso precisará Ser nutrido E desenvolvido Tá Mas supondo Que você Também tem Alguma limitação De ordem linguística Por exemplo Desde algo Mais neurológico Até algo Digamos assim Mais da ordem Da aprendizagem mesmo Supondo que você Seja uma pessoa Mais tímida Embora você Tenha acesso A um padrão De comportamento Amplamente Comunicativo De seus cuidadores Se você Não tiver A habilidade Para poder Organizar isso Digamos assim De uma forma Que faça sentido Para você Só a exposição Ao modelo Não funciona Na verdade Eu antecipei Até uma questão Que vem depois Porque essa questão Da habilidade Seria mais Na hora Que você Fazer um ensaio Mas já Aquela observação A habilidade Causa também Um impacto O que eu observe Ao ter acesso A pessoas Que são comunicativas Na minha casa Se eu não conseguir Dar sentido a isso Se eu não conseguir Representar mentalmente Esse fato De ser comunicativo O modelo De ser comunicativo Como é que essas pessoas Se comunicam Se eu não representar isso Se eu não codificar Simbolicamente Eu não terei Como reter As representações Subjetivas Desse comportamento Observado De ser comunicativo E consequentemente Eu terei dificuldade E emitir esse comportamento Futuramente Isso quer dizer que Para Para eu poder Aprender Por observação Eu não só Tenho que Ter modelos Muito nítidos Para eu poder Prestar atenção Para que minha atenção Seja Drenada Por esses estímulos Mas eu precisarei Ter a habilidade De representar Mentalmente Organizar mentalmente As representações Desses comportamentos Fala Na Rari Professor E quando Pode também ter A questão genética Por exemplo O pai é comunicativo E a mãe não Geneticamente Ele pode ter Puxado essa característica Da mãe De não ser comunicativa Ou não É uma questão Totalmente ambiental Está mudo O seu microfone Hoje no campo Das ciências Comportamentais De forma geral Neurociências Genética Do comportamento Até muitos setores Das próprias ciências Humanas E sociais Tem-se uma certa cautela Quando você fala É só ambiental É só genético É só biológico Hoje a gente tem que Pensar muito mais Em comportamentos Que tem uma forte base Biológica Mas que precisam Do ambiente Para se desenvolver E comportamentos Que tem pouquíssima Ou nenhuma base Genética Biológica E que são Adquiridos Num contexto De interação social Entendeu? Então você vai pensando Muito mais Em uma gradação De comportamentos De toda forma Uma vez que o comportamento Ele seja instaurado Por vez que você Consolide o comportamento Você vai observar Que aquele comportamento Ele vai ter ali Na sua manifestação Após a instalação Após a instauração Ou digamos assim Sua consolidação Você vai ter aspectos De ordem contextuais E de ordem biológica Entendeu? Não sei se respondi A sua pergunta Mas é bem por aí A coisa Tem que ver aí O que é que há De biológico E de contextual Em cada comportamento Relevante da pessoa Por exemplo Agressividade Agressividade é uma coisa Que tem um forte Componente biológico Há estudos que mostram Que tem crianças Que desde muito cedo Já não Ainda no berço Apresentam um padrão De irritabilidade muito alto Que não deu tempo De ela aprender socialmente E muitas vezes Isso pode Pode vir a cabo De uma carga genética Que deixa essa pessoa Propensa Por exemplo Há uma hiperativação De certas Leões cerebrais E aí uma maior produção De certos neurotransmissores De certos hormônios Ponto Mas apesar dessa Alta carga biológica O ambiente Pode impactar Minimizando a ocorrência De comportamentos E irritadiços Dessa criança Adolescente Jovem adulto Ou pode amplificar Esse comportamento E essa criança Vira ser um adulto Extremamente violento Entende? Então você tem que pensar Muito mais No que a gente chama hoje Existe uma área Muito interessante De estudos Vou colocar aqui Acho que já falei Sobre ela pra vocês Chamada de Epigenética A área da epigenética Trata exatamente disso Dessa intersecção Entre fatores biológicos E contextuais Tá? Bom Então falei da atenção Falei da Tô falando aqui Da observação Do Da retenção Digamos assim Da habilidade Da pessoa Poder codificar E armazenar isso Observe que um Acaba sendo Uma espécie de bloco Sobre o qual Se assenta o segundo Ou seja Primeiro eu preciso Ter habilidades De observar E direcionar Minha atenção Direcionar Minha atenção Para comportamentos Que são mais salientes Proeminentes E mais consistentes Aquelas pessoas Que estão no meio ambiente A segunda habilidade Ou o segundo princípio Seria o princípio De ter a capacidade De codificar Dar um sentido Para aqueles Aqueles comportamentos Observados Estabelecer relações Cognitivas Entre aqueles Comportamentos Observados Observe aí O fator cognitivo Forte de Manura É E consolidar Através da memória De longo prazo Essas imagens mentais E as representações Verbais Dessas imagens Então eu vou Construindo Um arcabouço Pessoal Simbólico Que vai estar Disponível Na minha memória De longo prazo Sobre comportamentos Formos de se comportar É um segundo passo Digamos assim Terceiro passo Ainda nesse Na questão da paisagem Eu já falei Da memória Material retido Lembrando Que a gente não copia Isso que é bom ressaltar A gente não copia Epsilíteros O que acontece Fora de nós Digamos Para dentro De nós Não é bem assim A gente acaba Transformando A gente acaba Criando uma versão Pessoal Dos comportamentos Então se meus Meus cuidadores Falam Nossa Você tem que ser Mais comunicativo Queremos que você Seja comunicativo Eu vou observando Meus cuidadores Como eles são Comunicativos Vou aprendendo Vou entendendo Como é que eles São comunicativos Mas eu posso criar Minha versão Tenderei a criar Minha versão Pessoal De máximo Sobre o que é Ser comunicativo Então aqui nesse campo É da organização Mental dos conteúdos Você não faz Uma organização Mental dos comportamentos Que você observa De maneira literal É sempre uma versão Aproximada Uma versão Tingida Pelas cores Da sua subjetividade Suas emoções Suas histórias de vida Então A gente passa Pela observação A gente passa Por essa codificação Simbólica A representação Mental Mnemônica Da memória Dos comportamentos E depois A gente entra Em um movimento De produção De comportamentos Antes de passar Para a produção Deixa eu ver aqui Lucas Estereótipos E preconceitos Exatamente Lucas Também Tudo A gente vai Internalizando E organizando Modelos mentais E aí os estereótipos Os estereótipos Eles entram Nessa família De conteúdo De comportamentos Tanto é Que você A criança Desde muito cedo Isso o Lucas Está falando interessante Já passa a palavra Lucas Desde muito cedo A criança A criança aprende A se comportar Diante de determinados grupos Como ela vai se comportar Diante de um negro De um branco De uma pessoa Que tem uma deficiência física Uma deficiência psíquica Um sofrimento psíquico Um LGBT Então a criança Ela aprende Padrões de comportamento Muito Mas muito cedo Vale Lucas Eu perguntei Também Dos estereótipos E preconceitos Porque no slide passado Tu falou que Nós Mesmo Guardando O que Absorvendo E realocando Essas Essas Memórias Digamos assim Para poder caber mais A gente tem Uma certa Eu não sei se a palavra Que você usou Foi autonomia Ou se se encaixa A gente tem Uma certa culpa Com aspas No que a gente guarda Em como a gente enxerga também Então a gente pode dizer Que sim A sociedade O social De certa forma Ele vai influenciar O preconceito Ou os estereótipos Mas que Eu também Tenho parte nisso Porque certa vez Eu estava falando Com uma pessoa E ela disse o seguinte Ah Mas foi Eu acredito Que foi na inocência Mas assim Ah, mas nessa foto Fulana ficou com o nariz Bem afiladinho E a gente vê que a pessoa Tem traços Traços negros Sabe Do fenotipo da pessoa Ah, nessa foto Ela ficou bonita Ela ficou com os traços finos Ou com o nariz fino Uma coisa assim E aí Automaticamente Na hora eu olhei Para a pessoa Fiquei sem um pouco Porque agora A gente compreende Um pouco mais disso E ela ficou um pouco Ah, mas é uma coisa minha Eu respeito É uma coisa minha Então Mas eu entendendo também Que a sociedade Meio que Isso foi uma construção social Mas até que ponto Ela alimentou Esse preconceito Ou isso realmente É uma coisa da sociedade Ou da construção social Desculpa É, Lucas Hoje tem uma discussão Vocês devem também Ter visto aí na mídia Muitos artistas falando A seguinte frase Eu sou um racista Em desconstrução Óbvio Quando a criança Aprende muito cedo Ela de alguma forma É entre aspas Uma vítima A criança Ela não tem tempo De escolher Ela já vai se fazendo Racista Desde muito cedo Tá É Seria até injusto De alguma forma Demandar Da criança Do jovem Do adolescente Não ser Aquilo que ela não teve A opção de escolher Ponto Uma vez que Essa pessoa Tem acesso A outros discursos Aí entra Uma questão De responsabilidade Pessoal Tá, Flávio Você não teve escolha No início da sua vida Mas agora Você está tendo acesso A outros discursos Você aceita Começar a rever Isso que você Internalizou Esses padrões De comportamentos Que você Internalizou Lembre-se Que para a esquina Para quem já fez Aí Birodorismo É Pensar Entre aspas É se comportar Tá Sentir É se comportar Então Esse seu comportamento Você está disposta E disposto a rever E não é um processo De um dia Um mês Um ano É um processo Para o resto da vida Tem um ator Muito famoso Aí No Brasil Ele é Os olhos verdes E oiro E ele falou Eu sou um racista De desconstrução E sei que essa Desconstrução Só vai terminar No dia que eu morrer É Então Quando eu falo Aqui disso Que o Lucas Traz essa discussão Do estereótipo É Quando a pessoa Ela Ela fala É Não é preconceito É uma questão De gosto E você diz Mas o seu gosto Ele foi pautado Por uma determinação social Você está dando Essa pessoa A possibilidade De ela começar A trabalhar Em cima do próprio É Gosto Entre aspas Preferências Belo Feio Bom Mal Atrelar O escuro Negro Ao mal É Ao feio Né Ou seja Nariz Mais achatado Mais arredondado É intrinsecamente feio Ou eu acho feio Eu sinto Uma coisa Negativa Quando eu vejo Aquele formato De nariz Que eu aprendi Assim Porque eu Como está dizendo aqui A gente organiza Esse material De assim maneira É E aí Você vai precisar Fazer um trabalho De vida mesmo Porque você É É no sentimento Que você Experiencia Nisso Né O preconceito Então você tem que fazer Um trabalho De desconstrução Muito longo mesmo Né E aí Vários desses elementos Na área Se ligam Sim A Personalidade Da pessoa Então é um trabalho De uma vida Por isso que o senhor Fala que para mudar A personalidade É um trabalho Difícil e árduo Né De uma vida toda Porque essas questões Estão inclusas É Eu sei que muita gente Aqui que está aqui na sala Vou colocar muita gente Eu vou me incluir no meio Tá Mas aprendemos O que é ser belo Nessa sociedade Belo fisicamente falando Tá E aí É Não é É muito difícil Você desfazer isso Mas você pode começar De diversas formas Uma delas É você ir trabalhando O quão É Quão danoso é Isso de você achar Eleger determinadas formas Como belas E outras como feias Então Alguém vem e me diz Mas Márcio Eu não consigo Se você colocar Sei lá Fulano e Beltrânico Rapaz É muito difícil Se você colocar Paola Oliveira E José Otodinho Vai ser muito difícil Eu dizer Que ambas são belas É Se você colocar Caonhei E Muitiro Líqua Vai ser muito difícil Eu dizer Que ambas são belas E isso é triste A princípio Não deveria ser Assim E o que é mais grave É em cima Dessa valoração De beleza Eu atribuir valores De humanidade Diferenciados Ou seja É uma gravidade Sobre a outra Já é difícil Eu dizer Que tiro límpico A honrar São momentos difíceis Bonitos Belos O mais grave É chegar Eu chegar em um local E eu tratar um melhor Do que o outro Sendo que eu não conheço Nenhum dos dois Por que eu vou tratar Um melhor do que o outro É como se eu atribuísse A um Um status de humanidade Maior do que o outro Então você vê Que isso é uma cadeia Isso vai desencadeando Uma série de outros elementos Eu dou Uma maior possibilidade De emprego a um Do que a outra Eu penalizo um De uma forma diferenciada Da outra Então isso aí Vai tendo uma série De questões Que vão se desdobrando Né? Para além dessas questões De ordem de observação De codificação cognitiva Que a criancinha Já faz desde muito cedo A gente começa também A fazer atuações Né? E essas produções Essas atuações É Elas acabam É Consolidando Tudo aquilo Que a gente tem observado No outro Tudo aquilo Que a gente tem construído E codificado Na nossa versão pessoal Do comportamento Que a gente observou Que a gente Para o qual A gente Atencionou Né? Então aqui entra Aquilo que eu falei Agora há pouco Sobre habilidades Então eu presto atenção Naquilo que é mais saliente E mais representativo Mais significativo No comportamento Ameiro Eu dou sentido A isso Eu codifico isso Eu represento Isso mentalmente Dando a minha versão Desse comportamento Mas eu preciso De habilidades Rutoras Eu preciso De habilidades Intelectuais Para poder Ensinar Essas coisas Para poder Colocar em prática Essas aprendizagens E aí Muitas vezes Você até Oferece modelos Para o outro Ou muitas vezes Você está Até exposto A determinados Modelos De comportamento Mas você Não tem habilidades Comunitivas Para poder Atuar Naquele sentido E aí Eu vou voltar Para o que eu falava Mais cedo Sobre a questão Da exposição ambiental A violência Então vamos pegar De volta Aquele exemplo Que eu dei lá atrás Sobre Dois jovens No mesmo contexto De vulnerabilidade Tendo acesso Tanto A jovens Que estão Ganhando dinheiro Rápido e facilmente No tráfico E tendo acesso A outros jovens Que estão se matando De trabalhar E não estão conseguindo Mudar de vida Será que essas duas pessoas Mesmo sendo gêmeos Monozigóticos Univitalinos Será que elas Têm as mesmas habilidades Emocionais E cognitivas Para refletirem Sobre esses dois Modelos de comportamento Será que eles dois Têm a mesma habilidade A mesma capacidade De tolerância Emocional A frustração Porque se eu tiver Um maior nível De tolerância A frustração Eu posso sustentar Um pouco mais A minha tentativa De trabalhar e estudar Mas se eu tiver Um baixíssimo nível De tolerância A frustração Se um Tem mais Habilidades cognitivas Para elaborarem Para pensarem Em 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 Vantagens A curto E médio E longo prazo Médio e longo prazo O outro Já tem Uma tendência Mais imediatista O que eu quero dizer com isso Há coisas da pessoa Que podem deixar Ela mais vulnerável Não só para prestar atenção No ambiente Não só para dar sentido Às coisas do ambiente Mas também para poderem atuar Então Duas pessoas Com acesso Aos mesmos modelos comportamentais As capacidades pessoais Que é o que está sendo Trabalhado nesse slide aqui Podem favorecer Um Ir para uma rota E o outro Ir para outra Aí eu volto E repito O que eu falei lá atrás Não estou querendo dizer Que apenas Essas capacidades Cognitivas E motoras Definem tudo Eu quero dizer Que isso pode ser Um fator Diferencial Na definição De qual modelo Comportamental Esses jovens Irão Observar mais E consequentemente Aprender Entendem? Então as intervenções Psicossociais Às vezes tentam pegar Exatamente aqui Na singularidade Daquele jogo E aí você vai Trabalhando com a possibilidade De influenciar Determinadas rotas Para um determinado sentido Tá? E deixa eu passar Tá Ah Ah Outra coisa também Que é muito Que é muito interessante É Não só Às vezes A atuação Ela Não só Às vezes não Muitas vezes A atuação Ela vai ser impactada Pelas habilidades Da pessoa Em poder atuar Sendo redundante A partir dos modelos Que ela apresenta Que ela aprende Que ela observa Que ela representa Mas muitas vezes Também Ela até consegue atuar Mas ela não recebe Um feedback Do contexto Adequado Para a atuação dela Então muitas vezes Às vezes O jovem até tenta O adolescente Até tenta Mas não vem o feedback Não vem o feedback De amigos De colegas Não vem o feedback Das paqueras Voltando para aquele documentário Que eu falava lá atrás Agora para vocês Eu lembro que um jovem Falou assim Eu só consegui namorar As meninas Que eu sempre quis Depois que eu consegui Os carros As roupas As festas Com o dinheiro Que eu adquiri No tráfego Eu, Márcio Não estou dizendo Que isso é Borro Um incerto Ou errado Eu estou querendo dizer Que para ele O feedback Só veio Quando ele Atuou Em uma determinada direção Quando ele atuou Na direção X De estudar E trabalhar Ele diz Que as meninas Do contexto dele Não olhavam para ele Então existe aquilo Que nós Cá na torre de Marfim Ficamos dizendo Que é certo É errado E existe aquilo Que acontece No dia a dia Nas nossas vidas Né Narrari Faz muito tempo Que eu vi esse documentário Narrari Não vou conseguir lembrar o nome Mas me marcou muito Eu vou tentar recuperar o nome Até semana que vem Se você me lembrar Semana que vem Eu tenho que me passar Tá Vamos lá Adiantando aqui rapidinho No geral Quando a gente vai traduzindo Conhecimento em ação A gente vai sendo impactado Justamente pelas tentativas E erros A prática constante O feedback Gente Isso aqui não é pensado não Isso aqui não é planejado não Nós já fazemos isso aqui No automático A gente faz isso aqui De maneira Extremamente É intuitiva A criança faz isso Com o adolescente Vocês fazem isso Eu faço isso A gente vai atuando No mundo Vai coletando o feedback Vai vendo Essas hipóteses Vão se confirmando Vai reatuando Tudo de maneira Muito intuitiva Muito tácita Né Isso vai permitindo Essas habilidades Pognitivas Simbólicas Etc Vão permitindo Fazer Nos permitindo Na verdade Transformar Aquilo que a gente aprende Né Em modelos diferenciados Por isso A gente tem Essa grande variabilidade São os motivos Essa grande variabilidade De padrão De comportamento Do homem Você tem Dois filhos Os dois Apesar de muitas Semelhanças Tem diferenças Muito grandes Porque os padrões Os modelos Que eles vão construindo A partir do que Eles acessam São modelos Internos Pessoais Únicos Singulares No universo Que vão desaparecer No dia que eles morrerem Tá Eu lembro de uma música É uma música Bem românticasinha Bem piegas Da década de 80 90 Cantada Por Fábio Júnior Que tem uma frase Que eu gosto muito Ele fala Sobre as pessoas Andando nas ruas Da cidade Aí tem um verso Da música Que fala assim Cada rosto É um desejo De ser De ter Quando eu Estudo coisas Como essas aqui Eu lembro muito Dessa música Cada rosto É um desejo É um espelho De um desejo De ser De ter É bem por aí Nós estamos No mesmo contexto Mesmas forças Macros sociais Sobre Entre nós Mas a gente vai Construindo nossos modelos Pessoais De ser E de ter Então a gente vai Inovando aí Nas nossas Trajetórias Pronto E por fim Para ir fechando mesmo Bandura vai falar De princípios Motivacionais Ou seja Há coisas que nos motivam Com um pouco mais de força Então ele vai dizer Que o desempenho Do nosso comportamento Ou seja A consequência Do meu comportamento Quando eu observo Essa consequência Vai ser influenciada Por três tipos De incentivo O direto O vicário Ou indireto E o auto-administrado Vou falar rapidinho deles Para a gente fechar aqui Essa consequência direta Esse incentivo direto Ele tem a ver Com a aquisição Mais imediata Do resultado desejado Ou seja Quanto mais Prontamente Eu acesso O resultado Que eu hipotetizei Que eu iria conseguir Antes de me comportar Mais isso aí Vai me motivar A repetir Esses comportamentos Em situações Semelhantes Que aí eu vou ampliando A margem Das situações semelhantes É quando Já falo essa palavra É quando Eu começo A generalizar O meu comportamento Vai Pedro Pedro Professor Estou meio confuso Aqui Qual a diferença Entre reforço E incentivo O reforço Acaba sendo um incentivo Nesse sentido aqui Eles estão como sinônimos É porque O que eu estou querendo dizer É Quando o reforço Vem Com determinadas características Ele tenderá A ser um fator Motivacional Mais alto Digamos assim Entendeu O termo O termo técnico É reforço Mas observe O reforço Ele é um incentivo Para o comportamento Então é como se O incentivo Fosse a função Do reforço Entendeu Nessa discussão Aqui de motivação Então por exemplo Você abriu a geladeira E encontrou chocolate Que seu irmão deixou lá Isso vai reforçar O comportamento Que você abriu A geladeira depois Então esse reforçador Vai ser um elemento Que terá uma função De incentivo Do seu comportamento Incentivar Melhor do senhor Ok Não há diferença Técnica em si É muito mais A questão da nomenclatura Aí quando Traz Traz esses dois Essas duas palavras Sim Ele usa as duas palavras Sim É como se fosse Tipos de reforçadores Entendeu Tipos de incentivos Direto Autoficário E auto-administrado Tá certo Esse auto-administrado Aí Estaria no contexto Do auto-reforço Não é isso? Sim Isso Do auto-reforço Exatamente Exatamente A tendência A tendência A atuar No mundo Vai ser impactada Por isso que eu falei Por esses reforçadores Que levam diretamente Ao resultado Que eu hipotesei Aí voltamos Lá para o início da aula Eu falava Nós levantamos hipóteses Sem pensar Nós levantamos hipóteses Sobre as consequências De nosso comportamento O tempo inteiro Só que a gente não para Para pensar sobre Eu penso assim Olha Vou fazer tal coisa Para conseguir X Aí eu vou Atuo no mundo Já hipotetizo Que eu conseguirei X Então Isso são hipóteses Que vai se confirmar ou não E aí eu vou regulando O meu comportamento Só que eu não paro Para pensar A vida O fluxo É muito mais dinâmico Que complexo A gente vai fazendo isso Em fração de segundos Então tá Um tipo de incentivo Seria esse O que eu falei O direto O vicário Ou indireto Como eu falei aqui agora É esse segundo item Que trata Do De quão efetivo Da efetividade Da minha atuação Para um modelo Ou seja Eu vou observando Comportamentos Vou observando Que certos comportamentos São reforçados Uns outros E eu tento E emito Esse comportamento Muitas vezes Eu não necessariamente Atingo o mesmo Reforçador Que aquela pessoa Próxima Me atingiu No entanto A minha performance No meu comportamento Foi muito efetiva Tomando-se em consideração O modelo Que eu Observei Então Eu posso não conseguir Objetivamente A consequência Exata Que aquela pessoa Que eu admiro Conseguiu Mas eu consegui Fazer um comportamento E emitir um comportamento Muito próximo Daquele emitido Pela pessoa Que eu admiro Isso por si só É de alguma forma Pode ser reforçador Porque traz Um senso de sucesso Eu consegui fazer isso Quando traz A consequência Esperada Na sua totalidade Aí você tem As duas coisas Você vai ter A efetividade Da sua ação Para o modelo Associado Ao Incentivo direto Que é o resultado Do visual No geral Os resultados Nunca são Plenamente Exatos Ao que Nós desejamos E nem ao que Nós observamos Os outros Eles tendem A se aproximar Se você observar São três formas Diferenciadas Que temos De ampliar A potência Da aprendizagem Observacional Ou eu ative Direto o objetivo Ainda que não tenha agido Exatamente Como a minha figura De admiração Agiu Aquela figura De vincular De apego Ou eu Não consigo Necessariamente 100% Da consequência Do objetivo No entanto Eu consegui Emitir a ação Com sucesso Um terceiro Tipo de incentivo Que nos motiva Muito A ir consolidando Padrões comportamentais É a autossatisfação É quando O comportamento Aprendido E emitido Ele é Algo satisfatório Ou seja Independentemente De eu conseguir Aquela consequência Completa Imediata Diretamente Independentemente De eu ter conseguido Fazer o comportamento Muito próximo Daquilo que eu observei Ao fazer aquilo Eu experiencio Um bem-estar Esse bem-estar Por si só Pode ser Altamente Reforçador Para eu emitir Normalmente Esse comportamento Os comportamentos Altruístas Eles tem muito disso Comportamento Altruísta Ele não te traz Necessariamente Um resultado Imediato Comportamento Altruísta Não necessariamente Aquele tipo De comportamento Perfeitinho Redondinho Aquele altruísmo Como nós temos Em imagens De figuras Como santos Entidades Etc No entanto Você muitas vezes Experiencia Uma satisfação No comportamento Altruísta Quando você Emite comportamentos Altruístas Tem uma explicação Inclusive A Neurocientífica E também Evolutiva Para isso Nós somos Animais Com esse Diferencial Embora outros animais Apresentem isso também De experienciarmos Prazer No ato Altruísta Inclusive Há estudos De neuroimagem Mostrando Que há núcleos Cerebrais Nossas áreas Cerebrais Que são ativadas Em experiências De prazer Que também Números Diversos Diversos Infinitos Modelos Desde aqueles Modelos Mais diretos Como por exemplo Aquelas figuras Com as quais Você tem apego Vínculo Muito forte Seu pai Sua mãe Irmão Seu amor Namorada Namorada Esposa Tudo isso Até aquelas figuras Mais abstratas Como por exemplo Um super herói Uma super heroína Um filme Uma figura Imagética Uma pintura Por exemplo Tudo isso Pode impactar A forma De você se comportar Músicas Petro está aí Pode falar Talvez melhor Ou seja A gente pode Observar Desde coisas Mais concretas Melhor Comportamentos Mais concretos Até comportamentos Mais abstratos Querem ver um exemplo? Existe um pintor Do qual eu gosto muito Cujas obras Eu gosto muito Não É um cantor Melhor Newton Nascimento Eu gosto muito Das músicas De Newton Nascimento E gosto muito Da voz De Newton Nascimento Só que a voz De Newton Nascimento Ela me Me remete A certos A certos Sentimentos E a certos Comportamentos Que eu não sei Explicar bem Mas que acabam Impactando Na maneira Com qual Eu me comporto Em muitas situações Inclusive A dependência Da situação Que eu passo Em minha vida Eu vou Ouvir Newton Nascimento Porque eu sei Que ele vai ser O último Ouvir a voz dele Vai ser útil E importante Funcional Para mim Naquele momento Assim como Em algum momento Vai ser Caetano Veloso Assim como Em algum momento Vai ser Chico Buarque Assim como Em algum momento Vai ser Bonde De não sei o que Então Para você ver Como Nossa aprendizagem Por observação Ela é Absurdamente Ampla Muito mais Plástica E muito mais Complexa Do que A aprendizagem Observacional Em outras Espécies Então imagine Uma voz Consegue Impactar No meu comportamento Eu observo A voz De Newton Nascimento Eu processo Eu sinto E aí Eu começo A me sentir De determinada forma E a me comportar De determinada forma Como se fosse Uma inspiração Para determinados Comportamentos Além de nós Desenvolvermos Adquirirmos Não gosto muito Da palavra Aquisição Nem Bandura Gosta muito Dessa palavra Mas além de nós Construirmos Um repertório Comportamental Cada vez mais De novo a dor A exposição A modelos Que é inevitável Nós sempre estamos Expostos a modelos Provoca um desempenho De respostas Que nós já temos No repertório De nosso Repertório comportamental Isso é interessante Ou seja Os modelos Que estão Ao nosso redor Eles não servem Apenas para nós Ampliarmos E aprendermos Novos comportamentos Eles servem Como incitadores Ou Uma palavra Que eu gosto muito Eles servem Como catalisadores De ações As quais Eu já tenho Tendência de fazer E aquela figura De relevância Para mim Me inspira Entre aspas A colocar em ação Aquele comportamento Ou seja Se eu tenho Uma tendência A ser violento Mas no geral Não sou violento Na presença De modelos São figuras Importantes Para mim Modelos violentos Eu tenderei A ter ativada Essa minha tendência De comportamento Violento E aí A outra parte Vai dizer assim Mas eu não ensinei Nada máximo Eu não mandei ele Ser violento Ele já é violento Ele já sabia ser Ele já se comportava De maneira violenta A violência Estava nele Eu não fiz nada Fez sim A sua ação Ela incitou A ação do outro Você pode não ter Tido a intenção O mais grave É que muitas vezes A pessoa Tenha incontro Valeu Lucas Então Diferencia Por exemplo Essa Esse ponto Que você falou Do de Skinner Porque Skinner Fala muito Em eliciar Já ele fala Catalizar Essa seria Uma diferença Muito grande Digamos Porque Eliciar Ele está Meio que Eu não sei se Incentivando Mas apesar de que Incentivar também É um certo sinônimo Para catalizar Então Fico um pouco Perdido nisso Tem qual Diferença Digamos assim Maior Lucas A palavra Eliciar Ela está Muito atrelada Posso estar enganado Agora A gente já falou Disso na aula passada Mas a palavra Eliciar Está muito ligada A A lógica Do estímulo Resposta Que é a primeira Formulação Behaviorista Lá no Behaviorismo clássico Metodológico De Watson Que é o que O Inácio Está falando aqui Entendeu O Eliciar Está muito mais Lá atrás Quando Skinner Vai falar De behaviorismo radical Ele vai falar De raiz Do comportamento Ele vai falar De uma mediação De elementos mediadores Beleza Então a palavra Catalizador Quem usou Fui eu Eu até fiz Um trabalho Sobre isso Mas Bandura Vai falar muito Na provocação Ele vai falar Que o modelo Ele às vezes Não é o modelo Para você adquirir O comportamento Mas o modelo Provoca A ação No sentido De incita Então quando Você está diante De uma pessoa Que é violenta Você quer Vou usar um termo Popular Você quer Colocar lenha Na fogueira Você incita Através de seu comportamento Violento Você incita O outro E aí o outro age E aí você vai dizer Não Eu não mandei ele Matar ninguém Eu não mandei ele Apedrejar ninguém Mas só que a sua fala O seu comportamento Violento É como se fosse O elemento Que faltava Para a coisa Pega a fundo Fale Lucas quer falar? Não Eu já falei Esqueci de abaixar a mão Esse efeito É o que a gente chama De efeito facilitador Aí sim Lucas É importante Diferenciar O que é o efeito Facilitador De um modelo Que vai ser Digamos assim Entre aspas Originador De novos comportamentos Então O que é que está sendo dito aqui? O modelo Ele serve para Gerar novos comportamentos Nós aprendemos Novos comportamentos Pela observação Ou então Nós temos O nosso comportamento Facilitado Quando entramos em contato Com o modelo Os grandes líderes Sabem muito bem disso Vale, Nato Meus de tomate Quando o senhor fala Do modelo em si Eu Eu Estou um pouco confuso Mas em que sentido? O modelo Ele seria Alguém Que tem ali Aquele mesmo É Com a mesma Tendência De comportamento Por assim dizer Digamos que seja Uma pessoa agressiva E é uma pessoa Que ela também é agressiva Mas que ela não costuma Ser agressiva Normalmente Ela acaba Se inspirando Por assim dizer Entre aspas Ou seria uma situação Em que Uma pessoa Que ela De repente Ela é agressiva Mas ela tenta Se controlar E aí alguém Ficar provocando Também seria o caso De ser um modelo Tipo Alguém que sabe Que aquela pessoa ali Ela é instável Por algum motivo E aí Ela começa a incitar Tipo É Por exemplo Uma pessoa Que tem Transtão no borderline Que ela tem A se irritar Com facilidade Ou então Ficar com facilidade Isso tudo Muito rápido E aí tem alguém Que sabe Dessa condição E ela provoca Esses estados Também seria considerado Um modelo Ou não Deixa eu ver se eu entendi Vou responder Se eu não responder Você me dá um feedback Tá É O que a gente está discutindo Nesse momento é Bandura falou Que os modelos Tendem A Facilitar Digamos assim A construção De novos modelos Nos outros Ou seja Nós aprendemos Por observação Então digamos Eu não sou violento Começo a conviver Com alguém violento Vejo que esse comportamento Violento Traz consequências Reforçadoras Para a pessoa E para o comportamento Violento E aí Sutilmente Eu começo a aprender No meu repertório Comportamental A ser violento Beleza Observe Eu adquiri Um comportamento Que eu não tinha antes Beleza O que está sendo dito Nesse segundo tópico É Ou nesse primeiro tópico Que é Além de aprender Novos comportamentos Pela observação A gente pode ter Nossas tendências comportamentais Que nós já aprendemos No passado Mas podemos ter isso Facilitado Para se manifestar Por observação Então Eu aprendi ao longo De minha vida A ser violento Ultimamente Eu não tenho sido violento Começo a conviver Com alguém Que é violento Essa minha tendência A violência Ela é Reacesa Por observação É como se eu fosse Contaminado Entre aspas Eu começo A ser violento Novamente Então São funções diferentes Uma coisa é Por observação Eu adquiri um novo comportamento A outra coisa Que está sendo dito aqui É Por observação Eu ter uma tendência Minha Manifesta Respondi? Sim Sim Então Por exemplo O que para A dinâmica de grupo Seria Tipo A questão De um grupo O que seria A questão Do Do indivíduo Que está ali no grupo Ele se encontra Invisível E tem aquela Percepção Aquela Ilusão De visibilidade Dentro do grupo Para a Bandura Seria justamente O grupo Sendo um modelo Para alguém Que já teria Alguma tendência Mas que De alguma forma Não manifestou Você pede o favor Porque eu me perdi No meio Eu estava colocando Um filme aqui Tentei prestar atenção E me perdi Desculpa Para Tipo Para o que Para a dinâmica de grupo Seria O O O indivíduo ali Que entra no grupo E acaba Tendo o comportamento Que Que é O melhor Acaba agregando ideias Daquele grupo Que talvez Ela Sozinha Não manifestasse Para a Bandura É O grupo Seria um modelo Tipo um grupo Que Um grupo de vandalismo Por exemplo Seria um modelo Para uma pessoa Que talvez Ela tivesse Na história de vida De alguma forma Tido experiências Reforçadoras Em relação à violência Mas que atualmente Ela não manifesta E ela encontra Naquele grupo Um modelo Seria isso Perfeito Perfeito E aí o grupo Vai ter esse efeito Facilitador Perfeito Inácio Exatamente isso Você compreendeu Corretamente Eu botei aqui Indicação do filme A Onda Acho que tem até O grupo Fazendo trabalho Com esse filme É muito bom Mais uma dica Para as férias De vocês E aí Inácio Já pegando o gancho Do que você falou Do que eu falei Da violência Geralmente O efeito Facilitador Ele aumenta A probabilidade De acontecer Quando o comportamento É de natureza Socialmente aceitável Mas a depender Do contexto O comportamento Que seria Inaceitável Se torna Um comportamento Aceitável Por exemplo Um líder Ou um grupo Quer incitar A violência A violência A princípio É inaceitável Mas em um contexto De manifestação Pode ser um comportamento Socialmente Aceitável Naquela multidão Que está Se manifestando Protestando E aí Mesmo sendo Na sociedade De forma geral Reprovável No contexto De manifestação De rua Se torna Aprovável Então Joga-se muito Com isso Existe o efeito O efeito Monada Tem vários estudos Sobre isso E você Inácio Tou uma coisa interessante Que é a área De dinâmica De grupo Há muita discussão Sobre esse impacto Do grupo Seja o grupo Sendo um modelo Para a aquisição De novos comportamentos Ou o grupo Sendo só um facilitador Intencionalmente Ou não Para a apresentação Do comportamento Ou seja Não adquiri aqui no grupo Eu estou apresentando No grupo Um padrão comportamental Que eu já adquiri Ao longo da minha vida Que estava De alguma maneira Adormecido E que o grupo Acaba construindo Um lugar Que facilita A manifestação Do comportamento Beleza? É uma segunda forma De como o modelo Pode influenciar O observador Já vou parar daqui a pouco Ocorre quando o modelo Ele está apresentando Um comportamento Socialmente proscrito Ou desviante Aqui na verdade É a mesma coisa Dito sobre Outra ótica Que é Eu observo comportamentos Desviantes Reprováveis Socialmente Vejo a consequência E tendo A não Apresentar Esse comportamento Mesmo Tendo esse comportamento Como potencial A depender Das consequências Que eu observo No outro Eu posso Tender ali A A controlar A manejar Segurar Um pouco mais Esse comportamento Encontrar Vias Disfarçadas Legais Para manifestar Esse comportamento Dá a mesma ideia Só que agora Com comportamentos Socialmente Reprováveis Quando fala Que desviante É desviante No sentido de É socialmente Reprovável E aí O que eu acabei De falar Se eu observo Por exemplo Eu tenho tendências Violentas Agressivas Mas eu observo Constantes Consequências Para o outro Danosas Eu posso tentar Encontrar vias Para não Exercer isso aí Ou para exercer De maneiras Mais disfarçadas Mais camufladas De legalidade São formas Que nós vamos Aprender Por fim Falem Me hoje De tomate Professor Então Eu vou trazer Um debate Que eu não concordo Mas eu acho Interessante trazer Até mesmo Para tirar Essa dúvida Mas por exemplo As pessoas As pessoas Não Mas Os jogos Já foram Tidos Como questão De espalho Que influencia Que incita A violência E aí Será que De alguma forma Por exemplo Um jogo Que ele seja Violento E aí O comportamento De violência Ele é Socialmente Reprovado Então Digamos que Uma pessoa Que ela seja Violenta E por conta Dessa violência Ser socialmente Reprovada Então Ela não pode De alguma forma Ter acesso Ao reforço Do comportamento De ser Violento E aí De alguma forma Ela encontra O reforço Em um jogo Violento Faz algum Sentido Ou É As miras Ficou Muito Você poderia Ilustrar melhor Em nosso O CD Tá É É porque Eu não queria Dizer Tipo Alguém Que tem Uma tendência Violenta De Tendência Violência De agredir Alguém Todo Mas Sei lá Alguém Que gosta De brigar Bastante Por algum Motivo Enfim Esse comportamento Violento Ser reprovado Socialmente Ela não pode Simplesmente Chegar ali Na rua E bater Em alguém Ele vai ser Punido Por isso E aí De alguma forma O jogo De luta Por exemplo Seria uma forma Dessa pessoa Ter acesso Ao reforço Sem Ser punido Socialmente Como é que você Disse Que isso Seria um debate Controverso Com o qual Você não Concorda Antes de fazer A pergunta Você Dizer A resposta É porque Eu acho Que não Eu acredito Que não É porque Sei lá É porque Eu mesmo Por jogar Me considero Eu vi o jogo Como algo divertido Eu achava legal Saber só isso Mas eu queria Tentar entender Esse outro ponto Das pessoas Que tentavam Condenar De alguma forma Aí seria Mais ou menos Por essa linha Se o que você Pensa é o seguinte O jogo Define Ou seja O jogo Pode influenciar No desenvolvimento Do comportamento Violento Sim É mais ou menos Essa linha Que eu desenvolvi É Eu tenho Um artigo Em inglês De um autor Chamado Valsley Que ele usa Exatamente Um experimento Com jogos E ele Ele mostra Que não O jogo Ele não é Um modelo Que causa Comportamento Violento O jogo Ele é Um modelo Mas a pessoa Precisa Fazer elaborações Em contato Com esse modelo Para passar A desenvolver Tendências violentas Então ele diz Que o modelo É um material É um insumo Cultural Mas existe A construção Da pessoa Diante daquele Modelo Para ela Usar aquilo Como um mero Descarga De adrenalina Lazer Etc Ou de fato Um lugar De inspiração Para agir E alunamente Então Resumindo Ele discorda Da ideia De que jogos Eletrônicos Violentos Causem Diretamente Comportamentos Violentos Se você quiser Eu passo o artigo Para você Está em inglês Óbvio que eu quero Óbvio que eu quero E repasse para a turma Também Beleza? Vamos lá Então Esse é o último slide Gente Acabamos aqui Olha Eu gosto de todos Os autores Com Alport Olha Com Bandura Não iria ser diferente Sou apaixonado Por todos eles É Mas Óbvio que Não iria ser diferente